Já estamos de volta com o Direto do Plenário e com imagens do Plenário do Supremo Tribunal Federal, como sempre acompanhando as expectativas para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, com o retorno já dos ministros aos respectivos lugares no Plenário do Supremo Tribunal Federal e, claro, também sempre com a presença obrigatória do representante do Ministério Público Federal para que haja a realização do pregão com o processo que será julgado, que veremos dentro de instantes. E, portanto, na perspectiva dos demais processos da pauta de hoje, vamos acompanhar a sessão ao vivo direto do Plenário. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão do Plenário do Supremo Tribunal Federal e apregou de minha relatoria a ação direta na constitucionalidade 4.938, procedente do Distrito Federal, sendo dela autora a Associação Nacional dos Analistas Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, a Nata, interessado presidente do Conselho Nacional de Justiça. Eu vou, inicialmente, apresentar o relatório, que eu procurarei sintetizar, pois, neste caso, haverá sustentação oral. Esta ação direta com requerimento de medida liminar foi ajuizada pela Associação Nacional dos Analistas Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União contra o inciso 1 do artigo 6º da Resolução 146, de 6 de março de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, que impede a redistribuição com reciprocidade de cargos ocupados por servidores com menos de 36 meses no exercício do cargo. É exatamente esse o texto. O cargo ocupado somente poderá ser redistribuído se o servidor proencher cumulativamente os seguintes requisitos. Tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído. A ANATA alega que, até 6 de março de 2012, não havia norma que impedisse a redistribuição por reciprocidade entre os cargos ocupados por servidores, com menos deste período. Pede a declaração de inconstitucionalidade desse inciso 1 do artigo 6º da Resolução 146, de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, porque teria havido também neste caso, como nos dois casos que examinamos antes, o de ontem e o de hoje do Conselho Nacional de Justiça, especificamente usurpação legislativa e ilegalidade do dispositivo enfocado. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, então, o ministro César Peluso, defendeu a constitucionalidade da norma questionada. A Advocacia-Geral da União manifestou-se inicialmente pela ilegitimidade ativa da autora e, se superada essa questão, pela improcedência do pedido e a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação e este é o relatório. Convido o doutor Daniel André Magalhães da Silva a falar pela autora, a Associação Nacional dos Analistas Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Vossa Excelência, com a palavra, tem até 15 minutos para se pronunciar. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador geral da República. Primeiramente, eu vou fazer a abordagem em dois aspectos. Vou falar um pouquinho sobre a legitimidade da associação, tendo em vista a preliminar aventada pela Advocacia-Geral da União e, posteriormente, adentrarei ao mérito. Em relação à legitimidade da associação, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende que há que se demonstrar dois requisitos para que a associação seja entidade legítima para o controle abstrato de normas, a representatividade nacional e a pertinência temática. Nesse sentido, eu digo já de início que a associação é nacional em seu nome e também consta com filiados nas 27 unidades da federação. E apenas para reforço, nós temos uma outra ação direta de inconstitucionalidade neste Supremo Tribunal Federal, que é de relatoria da ministra Rosa Weber, onde inicialmente foi negado o segmento, a ADI, tendo em vista que não havia, no entendimento da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, a associação demonstrado a representatividade nacional e após um agravo regimental e a apresentação da lista de filiados da associação, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber reconsiderou sua decisão e deu o segmento à ADI. Essa ADI é a ADI de número 5.2.3.5, certo? Então, nesse sentido, entendemos que está demonstrada, está demonstrada a representatividade nacional da associação. Em relação à pertinência temática, também não vemos maiores dificuldades, tendo em vista que o ato impugnado, ele vai de encontro diretamente aos filiados da autora, que são servidores do Poder Judiciário da União. Apenas saliento que o Ministério Público pediu que esse Supremo Tribunal Federal não acolha a ilegitimidade da parte. Nesse sentido, então, eu passo, senhores ministros, à questão do mérito. Trata-se aqui de ação declaratória de inconstitucionalidade contra o inciso 1º do artigo 6º da Resolução 146 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que a redistribuição está legalmente prevista no artigo 37 da Lei 8.112. E no artigo 37 da Lei 8.112 constam ali seis requisitos para a redistribuição de cargos. E eu vou ler rapidamente, senhora presidente, os requisitos constantes ali do artigo 37 da Lei 8.112, apenas para não restar dúvidas. São eles, interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência das atribuições do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, e o último, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Então, excelentíssimos senhores ministros, eu apenas faço a observação aqui de que, dentre esses requisitos do artigo 37 da Lei 8.112, não consta qualquer requisito temporal para a redistribuição, qualquer que seja ele. E, nesse sentido, então, quando o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 146 de 2012, ele acrescenta um requisito para a redistribuição, que é justamente o que a Excelentíssima Senhora Presidente, Carmen Lúcia, leu em seu relatório, que é a permanência do servidor no cargo por, no mínimo, 36 meses, para que se pudesse dar a redistribuição, ele inova no ordenamento jurídico. E aqui nós já vemos, desde ontem, essa discussão, não é, ministro Marco Aurélio, em relação à inovação, tanto do CNMP quanto do CNJ. Então, nesse sentido, o que temos que perguntar é se o Conselho Nacional de Justiça tem competência e legitimidade para inovar na ordem jurídica. E aqui, excelentíssimos senhores ministros, de antemão eu digo que entendo que não, que o CNJ, como o CNMP, e como foi bem lembrado aqui nos dois votos do ministro Alexandre, tanto de ontem da DI 4263 e na ação que este Supremo acabou de julgar, antes do intervalo, não há, dentre as atribuições constitucionais destes conselhos, a possibilidade de inovar na ordem jurídica. E, apenas, eu gostaria de ler um trechinho de um artigo, que é do professor Clemerson Merlin Cleve, Ingo Sarlé e Lênio Streck, que até ontem estava nesse Supremo Tribunal Federal, dizendo justamente sobre as competências de ambos os conselhos, CNJ e o CNMP. E eu me permito ler apenas um trechinho. Diz os referidos professores, portanto, as resoluções que podem ser expedidas pelos aludidos conselhos não podem criar direitos e obrigações e, tampouco, imiscuir-se, especialmente no que tange a restrições, na esfera dos direitos e garantias individuais ou coletivos. O poder regulamentador dos conselhos esbarra, sim, na impossibilidade de inovar. Qualquer resolução que signifique inovação será, pois, inconstitucional. Então, excelentíssimos senhores ministros, aqui nós entendemos que houve, por parte do Conselho Nacional de Justiça, extrapolação das suas competências constitucionais, por ter inovado na ordem jurídica, como verdadeiramente o fez a criar mais um requisito que não consta do artigo 37 da Lei 8.112. E, nesse sentido, observamos, então, que o Conselho Nacional de Justiça, ele extrapola as suas competências e usurpa competência do poder legislativo. Porque essa inovação legislativa deveria partir do Parlamento e, com um agravante, por se tratar de regime jurídico de servidor público, deveria vir por iniciativa do Presidente da República, conforme consta do artigo 61, parágrafo 1º da nossa Constituição, que é de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que visem legislar sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, salário e ademais. Enfim, eu digo, excelentíssimos ministros, excelentíssima senhora Presidente, que, no caso, verdadeiramente o CNJ inovou na ordem jurídica quando não o poderia ter feito. E esse Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional várias normas, justamente por vício de iniciativa, principalmente de normas municipais e estaduais. Nesse sentido, então, nós entendemos que essa norma, esculpida ali no artigo 6º, inciso 1º, bem como a do seu parágrafo único, que repete, quase que repete essa norma, só que para uma segunda redistribuição, é incompatível com a Constituição por usurpação de competência do Parlamento, bem como por usurpação de competência de iniciativa privativa do Presidente da República e sintomático disso, fere o princípio da separação constitucional dos poderes. Nesse sentido, então, senhora Presidente, em conclusão, a autora pugna pela inconstitucionalidade, pela declaração da inconstitucionalidade do referido inciso 1º do artigo 6º e o seu parágrafo único da Resolução 146 de 2012. E eu concluo aqui e agradeço a atenção de vossas excelências. Agradeço a vossa excelência, senhores ministros. Como afirmei, é uma questão preliminar quanto à legitimidade ativa da autora para o ajuizamento da presente ação, que foi arruído pela Advocacia Geral da União, afirmando que as entidades de classe nacional poderiam ajuizar a ação, mas que a requerente não se revestiria dessa natureza, porque, aspas, não representa os interesses de uma categoria específica, mas congrega servidores de carreiras distintas, vinculados tanto ao Poder Judiciário quanto ao Ministério Público da União, o que estaria em desconformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. No artigo 4º do Estatuto da Autora, se prevê exatamente como finalidade da associação buscar a valorização das carreiras a que pertencem os servidores do Judiciário e do Ministério Público da União, mantendo-se ao menos a equiparação remuneratória com as demais carreiras, dos poderes executivos e legislativos e melhores condições de trabalho, e promover por todos os meios a informação, a conscientização de seus associados acerca de seus direitos. Eu estou me encaminhando num sentido sempre mais alargado que ofereço e considerando que, como já foi dito, já houve o reconhecimento em outra ação da sua legitimidade, eu estou considerando legítima para o ajuizamento da ação, indago dos senhores ministros, se há divergência, não havendo prossigo no voto. Como eu disse, o que se cuida aqui é de questionamento sobre o inciso 1 do artigo 6º de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, pela qual se fixou como um dos requisitos para transposição de cargo, ou seja, o servidor vai levando seu cargo e permuta com outro, o período mínimo de 36 meses. Neste caso, ao analisar esta resolução, se tem que ela resultou de um grande questionamento feito pelo ministro, então presidente, César Peluso, a partir da consulta 7136, que tinha sido formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, ao Conselho Nacional de Justiça. A razão disto é que a permuta de servidores para cargos novos estava gerando uma enorme dificuldade na administração das próprias carreiras. Naquela ocasião, o então conselheiro Marcelo Neves foi acompanhado à unanimidade, votando no sentido de que a consulta tinha muita relevância, porque era preciso esclarecer o posicionamento do Conselho Nacional de Justiça quanto à possibilidade de permuta de cargos nos tribunais pátrios, como também apresenta como vetor jurídico o acatamento por essa Corte de Decisões do Tribunal de Contas da União, que analisa e que muitas vezes, após as permutas feitas, acabavam considerando inválidas. E, por isso, o voto dele foi neste sentido e afirmava, então, o conselheiro. No presente caso, entendo que o posicionamento dos órgãos Tribunal de Contas e Conselho Nacional de Justiça não podem e não devem colidir. A permuta de servidores foi admitida por essa Corte Administrativa nos casos em que não se vislumbre prejuízo à administração a eventuais aprovados em concurso público ou ao jurisdicionado. O que foi pleiteado naquela consulta e das quais deu origem a consulta ampla que o ministro Peluso, então presidente, fez a todos os tribunais para se chegar ao que se chegou a essa resolução, era que era preciso levar em consideração o interesse da administração, a coerência entre os cargos servidores, para que se tivesse, então, um tratamento equânime em toda a administração. E aí foi estudado exatamente sobre a questão da transferência, a forma de provimento, para que não se tivesse um provimento derivado, de alguma forma, acobertado por essa forma de tratamento e de cuidado com os cargos e servidores. E em 2012, então, após analisar informações que foram encaminhadas pelos tribunais superiores, pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e manifestações da Diretoria-Geral do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, o plenário do Conselho aprovou o ato normativo que foi formalizado por essa resolução que é questionada. A emenda ali era, resolução sobre redistribuição por reciprocidade, troca de cargos de servidores entre tribunais, possibilidade, legalidade do procedimento, estabelecimento de requisitos objetivos para garantia da impessoalidade do procedimento, que era o maior temor, que a vontade entre servidores acabassem levando a que eles apresentassem as suas demandas, fizessem esse tipo de acerto e depois nem sempre os tribunais tinham, acatando aquilo, os melhores quadros segundo a necessidade da administração pública. Por isso, ao editar esta norma, tem-se, pelo então presidente, pelo Conselho, como consideranda, exatamente, considerando o disposto no artigo 37 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, alterado pela 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e a Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, considerando que os órgãos do Poder Judiciário da União realizam redistribuições de cargos para ajuste de seus quadros de pessoal, considerando a exigência de adequação do Instituto da Redistribuição de Cargos Efetivos às Particularidades e às Necessidades dos órgãos que compõem o Poder Judiciário da União, considerando que os quadros de pessoal efetivo dos órgãos do Poder Judiciário da União são compostos pelas mesmas carreiras, constituídas por idênticos cargos de provimento efetivo, estrutura, atribuição e remuneração, considerando que a redistribuição por reciprocidade de cargos efetivos pode contribuir para o ajustamento do quadro de pessoal e da força de trabalho entre os diferentes órgãos do Poder Judiciário da União, considerando que a redistribuição dos cargos de provimento efetivo ocupados ou vagos é amplamente utilizada no Poder Executivo para adequação dos cargos de pessoal de seus órgãos, na forma regulamentada pela Portaria Número Tal, considerando a necessidade de sanear questionamentos rotineiramente suscitados pelos tribunais, por meio de regramento que contemple a parametrização de procedimentos no Poder Judiciário da União, resolve. Introduziu-se, então. Artigo 6º. O cargo ocupado somente poderá ser redistribuído se o servidor preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Um, tempo mínimo de 36 meses de exercício no cargo a ser redistribuído. E nos votos que foram tomados para se chegar a isso, se tem que, havia necessidade de, no exercício do cargo durante um determinado período, se ter a qualificação, o exame e a comprovação da qualificação dos servidores, para que não se tivesse uma troca sem, ao menos, se saber se o interesse era da administração, uma vez que o trabalho não era conhecido. E isso foi feito até mesmo numa outra ocasião, no pedido de providências, número 1364, relator do conselheiro José Lúcio Munhoz, quando o plenário daquele Conselho Nacional de Justiça levou em consideração exatamente essa resolução, redistribuição por reciprocidade, e assentou que, aspas, a resolução, esta, 146, trata de diploma editado com base na lei e após cuidadoso estudo e longo processo de maturação, sendo fruto de intenso debate, ocasião em que foram recebidas, consideradas e avaliadas propostas de todos os tribunais do judiciário, constando, inclusive, com representantes do Supremo Tribunal Federal. O normativo em exame foi elaborado, com ampla participação da comunidade jurídica interessada para ser finalmente discutido, votado e aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração o interesse da administração e o irrestrito cumprimento das determinações constitucionais ilegais, especialmente o princípio da impessoalidade. Cito aqui, com mais vagar e com mais largueza, e deixo de ler, a importância que foi dada a ressalvas como que este normativo foi editado para resguardar o interesse e o objetivo da administração pública, que muitas vezes fica sujeita a atendimento de necessidades do servidor, sem que, entre um servidor e outro atendido, se tenha objetiva e, de forma normatizada, quais as modificações e quais as diferenças para o tratamento em cada caso. Então, exatamente por isso é que resolveu-se editar esta norma com esses critérios. Registre-se, disse então o conselheiro, que o normativo orientador em exame foi elaborado, foi elaborado com ampla participação da comunidade jurídica interessada e a redistribuição em um instituto a serviço da administração pública ao cidadão e no seu interesse específicos. Não desconhecemos que a administração, por vezes, sofre pressão de servidores para que sejam atendidos especificamente os interesses pessoais. Muitas vezes isso coloca em risco a própria eficiência dos órgãos jurisdicionais e, mais que isso, quebra o princípio da impessoalidade, alguns tendo maior poder de pressão que outros. Daí que ter o seu cargo objeto de redistribuição não seria conveniente no próprio serviço público, o que demanda, então, da parte dessa administração que se fique distante de pressões diversas daquelas que acabaram levar uns e outros a ingressar em quadros diferentes daqueles nos quais fazia parte. Se o cargo foi recentemente ocupado por concurso público, imagina-se que ele seja importante para a administração e, dessa forma, é inteiramente contraditório permitir-lhe a imediata redistribuição sem qualquer avaliação, até mesmo, das condições do servidor e da sua adequação ao serviço. Essa resolução resultou, portanto, do exercício da competência, constitucionalmente prevista e dirigida ao Conselho Nacional de Justiça e a Advocacia-Geral da União, ao fazer a defesa do ato, afirma exatamente isso, que a pretensão de um órgão como o Conselho Nacional de Justiça, com caráter nacional, a previsão de um órgão, tem marcado a intenção do poder de conferir ao judiciário normatização uniforme em todo o país, de modo a que sejam observados, dentre outros princípios constitucionais, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. E a Procuradoria-Geral da República se pronunciou no mesmo sentido. Por isso é que, ao definir a redistribuição dos cargos efetivos nos quadros pessoal dos órgãos do Poder Judiciário, o ministro César Peluso, ao afirmar ser constitucional essa resolução nas suas observações, afirmou que estaria condicionado ao cumprimento do prazo de 36 meses no exercício do cargo, em harmonia, segundo ele, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem reconhecido a inconstitucionalidade de normas atentatórias e a regras do concurso público, concluindo que as formas de providência derivado de cargos públicos foram abolidas pela Constituição de 88. E aqui eu explico porque, explicito que o ministro César Peluso afirmou, tanto no Conselho quanto nas informações, ao explicitar que os 36 meses se deve à coerência com o prazo do estágio probatório que é exigido dos concursados. Então, um concursado entra e ele tem que cumprir 36 meses para ser avaliado. Ora, se ele nem foi avaliado no órgão de origem, como é que ele já está fazendo a redistribuição dos cargos? Então, não é aleatório nem ato de voluntarismo, mas é a coerência com a regra específica e constante da Constituição da República. E o ministro César Peluso citava, então, julgados do ministro Celso de Mello, como relator, a ação direta de constitucionalidade 2364, sobre o alcance da regra do concurso público, quando ele fez essa coerência entre o prazo de apuração da fase probatória ou comprobatória do servidor no seu cargo de origem, para só, então, fazer a redistribuição e não ser possível a um ou a outro, logo que entrar num cargo, pedir a redistribuição, sem que, ao menos, tenha cumprido este interregno. Essa é a razão. Não há aqui nenhum fator aleatório. No mesmo sentido, relatado por outros ministros, eu estou citando esta necessidade de ter o aproveitamento de servidores para a maior eficiência dos órgãos do Poder Judiciário, mas sempre levando em consideração as regras constitucionais. O Supremo já assentou e está consolidada a impossibilidade de formas derivadas de provimento, que é o que se tentou evitar também, e a necessidade de aqui também se ter dado importância a transposição ser feita, a transferência de cargos ser feita, a partir de concursados efetivos. Daí a coerência do sistema, quer dizer, são sempre entre concursados do Poder Judiciário e que cumpriram o estágio, no mínimo, o estágio probatório e estão no cargo há 36 meses. Essa razão de ter sido incluída essa regra, não em descumprimento de outra, mas em atendimento e simetria com o que foi disposto na Constituição. E aí dispôs realmente a resolução número 146 do Conselho, que a redistribuição de cargos entre os órgãos do Poder Judiciário da União obedece prioritariamente ao interesse da administração pública e obedece às regras que são próprias para avaliação e comprovação das condições do concursado. Devo acentuar que esta regra de atendimento para redistribuição por reciprocidade e deslocamento simultâneo de cargos do provimento tem também aqui no Supremo Tribunal Federal a instrução normativa número 151 de 4 de abril, na qual o interesse da administração pública é relevada e algumas das exigências também são feitas, não especificamente essa. A inexistência de norma específica quando há o prazo de 36 meses na instrução normativa número 51 do Supremo Tribunal Federal, no entanto, a meu ver, não importa na inconstitucionalidade da resolução número 146 do Conselho Nacional de Justiça, porque seguiu-se ali, na minha compreensão, os parâmetros gerais validamente estabelecidos pelo órgão competente para o planejamento estratégico do Poder Judiciário, no sentido de que os tribunais não poderiam aumentar restrições nem exigências, mas fixados pelo órgão, responsável pela administração e fixação de políticas para todos os tribunais e todos os órgãos do Poder Judiciário e, de maneira coerente, como eu disse, com essa exigência do concurso público e do estágio probatório que foi fixada. Essa razão pela qual, não vislumbrando a inconstitucionalidade alegada, eu estou votando no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na presente ação. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, aqui, entendo, e já desde logo adianto que acompanho a V. Exª, entendo que o Conselho Nacional de Justiça atuou dentro dos seus limites constitucionais de controle da atuação administrativa. A Lei 8.112,90, no artigo 37, como a V. Exª se referiu, prevê o Instituto da Redistribuição, prevê em relação à administração pública do Poder Executivo. E isso é o, não só em relação a esse tema, mas a vários temas, isso é algo que o Conselho, desde a sua criação, e como foi lembrado pelo Ministro Celso, eu tive a oportunidade de participar da primeira gestão, o Conselho, como órgão central de administração, passou a adaptar a legislação já aplicada ao Poder Executivo, passou a adaptar com base nos princípios do artigo 37, para o judiciário também. Ou seja, sem que houvesse aqui a criação de direitos e obrigações pelo Conselho. O nepotismo é um caso claro desse. Eu participei, assinei a resolução anti-nepotismo, em que havia uma lei federal, para a justiça federal, mas os estados, só alguns tinham. Mas havia também uma lei federal para toda a administração pública. Com base nisso, sem criar conceitos, simplesmente se adaptou para aplicar o poder judiciário. O Conselho não criou aqui o que é redistribuição, ele utilizou a lei 8.112, aplicou os requisitos do artigo 37, só que no exercício do poder regulamentar, assim como o Executivo o fez pela portaria número 57, de 14 de abril de 2000, a portaria do Ministro do Planejamento, regulamentou para todo o Executivo Federal. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou para o poder judiciário. E aqui vale uma rápida consideração, que se é verdade que o poder regulamentar não pode criar direitos e obrigações novas, também é verdade que seria absolutamente inútil o poder regulamentar se simplesmente copiasse o texto da lei. O que o poder regulamentar faz é redigir, prever as hipóteses da melhor forma de executar a lei. Óbvio que o limite do poder regulamentar é a própria lei, mas estabelece as possibilidades dentro da impessoalidade que a V. Exª citou, dentro da eficiência, as melhores possibilidades para chegar ao intuito da lei. A portaria 57 o fez para o Executivo, aqui o Conselho Nacional de Justiça, dentro da razoabilidade, o fez para o poder judiciário. Então, esse primeiro passo, o exercício do poder regulamentar dentro dos limites constitucionais, entendo, é plenamente atingido. E o próprio artigo 2º, inciso 1º, quando prevê, da resolução do Conselho, interesse e objetivo da administração, a fixação a priori desses 36 meses, depois de longa discussão, como a V. Exª disse, com todos os tribunais, isso demonstra que o Conselho fixou um standard de acordo com o objetivo da administração, no caso, a administração dos tribunais, e de forma razoável, proporcional ao paralelo que a V. Exª citou, 36 anos seria desarrazoado, 36 meses em relação ao estágio probatório, porque aqueles que participam na administração sabem a dificuldade de conseguir equacionar todos os interesses, e principalmente o problema de aqueles que acabaram de ingressar, já que eles têm realizado a redistribuição. Então, entendo que não houve aqui nenhum extrapolamento por parte do CNJ, o requisito fixado está de acordo com o que é possível no exercício regulamentar, porque é o interesse da administração, que amanhã, se o CNJ, ouvindo novamente os conselhos, os tribunais, entender que o prazo deve ser maior ou menor, isso, desde que razoável, não leva à inconscialidade. Então, acompanho integralmente a V. Exª pela improcedência da presente ação. Agradeço a V. Exª. Lembrando apenas, não é, ministro Alexandre, V. Exª, que lá esteve no Conselho, que também não há em nenhum lugar o direito a essa transposição. Exatamente. A norma expedida pelo Conselho não frustra direito nenhum. Até porque, como a V. Exª disse, não é um direito, é algo... Seria restrito. Aliás, mesmo tendo esses requisitos, se pode negar a transposição. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, ministro Pares, eu também concluí do estudo que fiz na direção, trazida agora à colação pelo voto de V. Exª, os diversos aspectos suscitados na alegada inconstitucionalidade, em meu modo de ver, não socorrem à autora em relação ao mérito da demanda. Entendo que a resolução, especialmente o dispositivo, se enfeixa dentro das atribuições do Conselho, à luz do respectivo dispositivo, artigo 103b, parágrafo 4º, e, portanto, não depreendi, no caso, a existência de usurpação de funções do Poder Legislativo, nem mesmo de violação da iniciativa do chefe do Poder Executivo sobre a matéria. Acompanho V. Exª integralmente. Agradeço a V. Exª e o Conselho e o Ministro Barroso. Desculpa. Presidente, também eu estou acompanhando a posição de V. Exª, do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Edson Fachin, quanto à improcedência do pedido. Agradeço a V. Exª, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu tenho voto escrito a respeito, cumprimento V. Exª pela cuidade do voto que proferiu e a minha conclusão vai na mesma linha de V. Exª, eu julgo improcedente a ação. Agradeço a V. Exª, ministro Luiz Fux. Acompanho V. Exª. A V. Exª, ministro Dias Toffoli. Subscrevo o cuidador do voto de V. Exª e acompanho. Ministro Ricardo Lewandowski. Acompanho também. Agradeço a V. Exª, ministro Marco Alves. Presidente, acima de tudo, como juiz, a coerência. Estamos diante de uma situação concreta em que o Instituto da Redistribuição tem regência regência própria e tem regência própria linear, considerados os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, no que a lei 8.112, 90, se aplica aos servidores públicos civis da União e servidor do judiciário e servidor da União Gênero. O que ocorreu na espécie? O Conselho Nacional de Justiça simplesmente aditou os requisitos previstos na lei 8.112, em preceito que exaure a matéria em termos de exigência, aditou esse artigo para dispor sobre a necessidade de ter-se no cargo a ser redistribuído um período mínimo, tomando de empréstimo, admito, a regra alusiva à estabilidade, mas regra alusiva à estabilidade que visa beneficiar, não prejudicar o servidor. Agora, como não se tem no rol dos requisitos do artigo 37 da lei 8.112, de 90, o fator como sustentado da tribuna temporal, é possível um órgão simplesmente administrativo aditar e aditar, mediante um tratamento desigual, esse mesmo dispositivo para criar no tocante aos servidores do judiciário federal, mais um requisito para a redistribuição? A meu ver, não. A competência do Conselho Nacional de Justiça, para mim, como também a competência do Conselho Nacional do Ministério Público é simplesmente administrativa e o Conselho não se limitou a regulamentar a certa matéria. O Conselho foi adiante, substituindo-se ao Congresso e, como eu disse, aditou e aditou implementando um tratamento diferenciado quanto aos servidores do judiciário, o que se contém no artigo 37 da lei 8.112, de 90. Por isso, eu tive que lançar as razões, porque estou divergindo de V. Exª, julgo procedente o pedido formalizado na inicial. Pois não, agradeço a V. Exª, ministro Celso de Mello. Peço bem-lhe, senhora presidenta, para acompanhar a V. Exª. Pois não, proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade, cujo pedido é julgado improcedente por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Alexandre de Moraes, V. Exª relata duas ações diretas que eu indago se posso chamá-las em conjunto ou se chamam separadamente, porque há dois advogados, doutor Elisides, para fazer sustentação, ou se chamam a primeira, 54-34, o ministro doutor Elisides fala. O que eu havia conversado com a V. Exª, os dois advogados estão aí, para que pudessem fazer sustentação, poderíamos chamar, eu leio o relatório, faz sustentação oral, suspende, faço outro relatório e a sustentação oral. E, na sequência, então, ouviríamos os votos, tomaríamos os votos da primeira chamada, de tal maneira que, se não houvesse tempo para a segunda, chamaríamos na próxima sessão só a segunda. Indago dos senhores advogados, se se põem de acordo. De acordo? Então, vou apregoar, inicialmente, a ação direta de constitucionalidade 5.454, procedente do Distrito Federal, sendo dela autora a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, interessado ao Conselho Nacional do Ministério Público, como disse o doutor Aristide Junqueira, fará sustentação oral, pelo que, inicialmente, ofereça a palavra à V. Exª para o relatório. Presidente, aqui a ação ajuizada pela CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, em face da Resolução 126, de 29 de julho de 2015, do CNMP. A resolução do Conselho Nacional de Justiça que fixou a regra de que, e leio integralmente o artigo, após a instalação do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de três dias. A requerente, inicialmente, alega e tece considerações sobre sua legitimidade para ação, pertinência temática, sua representatividade e, no mérito, sustenta que o Conselho Nacional do Ministério Público absorveu competências próprias do Presidente da República e do Congresso Nacional, ampliando o rol de normas gerais, reduzindo a legislação própria do Ministério Público e o alcance de leis complementares que regem cada uma das instituições estaduais. A ação foi processada sob o rito do artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999. O CNMP prestou informações defendendo a constitucionalidade e legalidade da sua resolução. A Advocacia-Geral da União alegou que a norma questionada constitui meramente ato regulamentar. O Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral, opinou pela improcedência da ação, dizendo que não houve extrapolamento do poder regulamentar, e é o relatório, senhora Presidente. Agradeço a V. Exª, doutora Aristide Junqueira. V. Exª tem até 15 minutos para se pronunciar na sustentação oral. Está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Primeiro, em primeiro lugar, a saúde, como presidente dessa excelsa corte. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, eminente relator, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, meu dileto ex-colega e amigo, o ex é para o colega e não para o amigo. Aqui eu tenho o hábito de, em qualquer tribuna que eu vá, do Poder Judiciário, saudar essa função essencial à justiça, que é o Ministério Público. Ficam aqui as minhas saudações. Com relação à ação direta, como se viu pelo relatório, é mais uma resolução de um Conselho e do Conselho Nacional do Ministério Público, que acrescenta, numa resolução anterior, um novo artigo. O artigo, o artigo 9º A, que diz o seguinte, vou ler ipsis literis e aí essa resolução por inteiro. Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter a sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de três dias. Ou seja, essa resolução, ou este artigo, complementando outra resolução, criou um procedimento obrigatório a ser referendado pelo órgão de controle, ou melhor, pelo órgão de revisão. No Ministério Público Federal, nós sabemos que a lei complementar 75 diz que o órgão de revisão são as câmaras de coordenação e revisão. No Ministério Público dos Estados, onde não há essas câmaras, e cada Estado se regula da forma, pela sua lei complementar, nós temos o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral de Justiça. Pois bem, este é o ato. Não vou discutir aqui as preliminares que foram levantadas, tanto pela Advocacia da União, quanto pelo Ministério Público, no sentido de que este ato era meramente regulamentar. Ele não é. Ele não é regulamentar. Ele extrapola os limites e os lindes da regulamentação e, portanto, ele cria, vamos dizer assim, um recurso obrigatório, eu diria, necessário para um órgão de controle, quando este ato de decidir que ele, ele, membro do Ministério Público, não é competente ou não tem atribuição para aquele objeto do inquérito civil público, ele quer remeter para o promotor de justiça ou para o membro do Ministério Público que ele julga com as atribuições. Este ato, que é um ato de ofício próprio do ofício dele, vai ser submetido a uma revisão interna sem a menor previsão legal, por vontade própria do Conselho. Não sei qual é a finalidade. Dizem-os considerando a resolução. É para evitar que o Supremo Tribunal Federal dirima conflitos de atribuição entre ministérios públicos distintos. Bem ou mal, essa Corte já decidiu que esta questão meramente administrativa vai ser resolvida dentro do Ministério Público. Portanto, esta justificativa não prevalece. Pois bem, este ato é realmente um recurso imposto pelo Conselho, pela resolução, a todos os membros do Ministério Público. Ele tem caráter de generalidade, de abstração, ele é ato normativo. Aliás, o próprio parecer do Ministério Público nos autos reconhece que é um ato normativo, só que não é ato normativo primário. Ao contrário, ele é ato normativo primário. Tanto é que ele modifica a ordem jurídica e cria um recurso obrigatório para o membro do Ministério Público com relação a um ato de ofício próprio da sua função de Ministério Público. Não é uma função meramente administrativa que o Conselho está disciplinando, mas o referendo de uma decisão tomada por um membro do Ministério Público no exercício estrito das suas funções de Ministério Público. E isto não me parece que seja possível por tantos e tantos motivos. Nós, na petição inicial da ação, e falo eu aqui em nome da CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros dos Membros dos Ministérios Públicos. Pois bem, nesta inicial, nós vimos ofensa ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra D, que diz da competência legislativa para o Ministério Público, o 128, parágrafo 5º, que trata do Ministério Público e também o dispositivo que diz respeito ao Conselho Nacional do Ministério Público, em virtude dele ter extrapolado as suas atribuições. Não preciso mais me alongar, Excelências. São esses os pontos em que eu queria me fixar, mas dizem que a idade provecta em que eu me encontro faz com que nós nos lembremos de fatos bem passados e esquecemos do presente. E eu quero lembrar aqui dois fatos na minha vida de membro do Ministério Público e do Ministério Público Federal. Antes de ser membro do Ministério Público Federal, eu fui membro do Ministério Público do Estado de Goiás, com muita honra, e posso dizer que foi o período mais feliz da minha vida. Depois me tornei Procurador da República mediante concurso e fui para um Estado da Federação trabalhar em matéria penal. E lá me surpreenderam dois fatos que eu me lembro perfeitamente e fatos esses ocorridos na década de 1970. É triste dizer, mas foi no século passado. E o primeiro desses fatos é que eu atuava em matéria penal. Naquela época, a legislação penal era bem mais rígida, porque ainda não havia modificação do Código de Processo Penal de 1973, em novembro de 73, e ainda não havia. E a prisão em flagrante dificilmente era relaxada. E numa dessas eu tinha que dar parecer. E o relaxamento foi pedido. E eu dei um parecer contrário. Mas eu estava contrariando outros interesses. A independência funcional do Ministério Público naquela época era, pelo menos, na seara onde eu atuava, nenhuma. Me tiraram o processo da minha atribuição, passaram para um outro que atendeu meu juiz, ainda me lembro, do despacho do juiz. Já agora, a manifestação era do meu superior administrativo, que era o procurador-chefe, que havia me tirado o processo. E o juiz dizia, agora, com a manifestação diferente daquela que foi dada num grau inferior, como se eu fosse, o Ministério Público tivesse hierarquia dentro de um mesmo patamar. Esse foi o primeiro fato. O segundo fato, para demonstrar como era o Ministério Público à época, é que todos nós recebemos, procuradores da República do Brasil inteiro, recebemos uma determinação, não era a recomendação, de que, ou se era a recomendação, tanto faz, essa diferença é mínima ou é irrelevante. Mas recebemos uma determinação de que, e é preciso lembrar que, naquela época, o Ministério Público Federal era também representante judicial da União, nós não poderíamos, em mandado de segurança contra a União, ou contra a autoridade da União, nos manifestarmos favoravelmente ao impetrante. Era esse o ambiente de independência funcional em que nós nos encontrávamos. E eu tenho medo que esta conquista da Constituição de 88 possa, com resoluções desse tipo, começar a destruir a independência funcional e a consciência de cada membro do Ministério Público, vendo seus atos praticados, seus atos do seu ofício, próprio do seu ofício, serem vigiados e punidos até em detrimento da sua independência funcional, que é uma garantia constitucional hoje. Muito obrigado, Sra. Pela inconstitucionalidade, pela procedência da ação, o desejo da CONAMP. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Alexandre, acho que podemos tomar os votos neste caso e ainda nessas sessões, se possível, a Sra. Excelência terá o relatório da subsequente. Presidente, eu inicio cumprimentando a doutora Aristides Junqueira Alvarenga, eu tive a possibilidade de, como membro do Ministério Público de São Paulo e, à época, representante da Associação Paulista do Ministério Público na CONAMP, tive a oportunidade de conviver com sua excelência durante o segundo mandato de sua excelência como procurador geral da República e não erraria em dizer que é um dos grandes artífices do crescimento, da respeitabilidade que o Ministério Público no país todo tem hoje. Sra. Presidente, aqui nós voltamos ao tema dos limites do poder normativo do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, então eu parto já para os finalmentes. Aqui entendo que houve desrespeito total, não só à reserva legal, como à autonomia funcional dos membros do Ministério Público. E explico por quê. a Constituição de 88 ela foi pródiga em não só estabelecer os princípios, as normas gerais sobre o Ministério Público, mas já em estabelecer também qual a legislação que seria necessária para regulamentar os Ministérios Públicos. No artigo 61 em si, a linha D, previu competência do Presidente da República, iniciativa, perdão, do Presidente da República para o projeto de lei ordinária, que seria a lei orgânica nacional dos Ministérios Públicos estaduais, uma lei de princípios gerais. E no artigo 128, parágrafo 5º, previu que lei complementar de iniciativa dos respectivos procuradores gerais, iriam organizar e regulamentar o Ministério Público. Esse foi um dos grandes embates do Ministério Público à época, com uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, em mandado de segurança ajuizado pelo ora patrono da causa, doutor Aristides Junqueira, quando sustentou que o artigo 61, combinado com 128, parágrafo 5º, dava também iniciativa ao Procurador Geral da República para o Estatuto do Ministério Público da União. E a Presidência da República sustentava que, em virtude do artigo 61, seria iniciativa privativa do presidente. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria concorrente entre Procurador Geral da República e presidente. A partir desse arcabouço constitucional, foram editadas duas leis nacionais, podemos dizer assim, do Ministério Público. A Lei Complementar 75, de 93, que é o Estatuto do Ministério Público da União, e a Lei Ordinária 8625, também de 93, que é a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos. E cada Estado editou a sua Lei Complementar. Por que começo com isso? A Constituição, ela delegou a essa legislação, Lei Complementar Federal, para o Ministério Público da União, e leis complementares em cada um dos Estados, de iniciativa do Procurador Geral, para regulamentar o Ministério Público, ou os Ministérios Públicos Estaduais, desde que se respeitasse uma padronização da Lei Ordinária 8625. São essas leis complementares, a Lei Complementar 75, e as 26 leis complementares estaduais, exemplifico com a do Estado de São Paulo, a Lei Complementar 734, de 93, são essas leis que estabelecem quais as competências e atribuições dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Foi o próprio legislador constituinte originário que estabeleceu que deveriam ser leis complementares, federal e estaduais. Nenhuma dessas leis, nenhuma, estabelece essa competência para órgãos de administração superior. Tanto que a própria resolução, ela deixa em aberto, ela não fala qual seria o órgão, ela, que é por analogia, nos estados, conselhos superior ou procurador-geral, câmara, recursal no Ministério Público Federal, porque a lei complementar não estabelece, nós temos órgãos de administração superior em cada um dos ministérios públicos que não tem essa atribuição de revisão de revisão desse ato do promotor ou do procurador da República, ou seja, do membro do Ministério Público. Então, claramente, e aqui não é uma lacuna, porque a lei disciplina detalhadamente, de forma taxativa, cada órgão da administração superior do Ministério Público, claramente, o que se pretendeu foi estabelecer, não por meio de lei complementada, a reserva de lei complementada aqui é muito clara, mas por resolução, um mecanismo de controle administrativo inexistente dentro das competências dos Ministérios Públicos. Olha, se fosse para estabelecer um novo mecanismo de controle, esse deveria ser feito como os demais mecanismos de controle que estão previstos administrativamente nas leis complementares, reserva de lei complementar. Mas há mais um problema, senhor presidente, que aqui não se trata de um mecanismo de controle administrativo. Vejam, mesmo que fosse, faltaria a reserva, o cumprimento ao princípio da reserva legal e aqui de lei complementar. Aqui, esta norma não pode, a meu ver, ser considerada como norma de natureza administrativa, é uma norma processual, certo que de natureza procedimental. E não sou eu somente que digo, é o próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade na ADI 1285, de relatoria do ministro Moreira Alves, julgada em 25 de 10 de 1995, teve a oportunidade de analisando os recursos existentes do inquérito civil, de afirmar, abre aspas, o inquérito civil é procedimento pré-processual que se insere na esfera do direito processual civil, como procedimento, à semelhança do que sucede com relação ao inquérito policial em face do direito processual penal. Daí a competência concorrente prevista no artigo 24, inciso 11, da Constituição Federal. As normas, as regras procedimentais do inquérito civil, se forem consideradas administrativas, como eu disse, entendo que não, precisariam de alteração nas leis complementares. Se forem consideradas, como o próprio Supremo Tribunal Federal considerou, procedimentais dentro da regra processual, mesmo assim, e o Supremo nessa ADI afirmou, a competência seria concorrente. Artigo 24, 11, mas continuaria a exigência da reserva legal. Sem a reserva legal, sem a previsão legislativa, me parece que não só houve desrespeito a princípio da reserva legal, seja de lei complementar, seja da legislação concorrente, mas muito mais do que isso, é o desrespeito às garantias constitucionais dos membros do Ministério Público, no caso, em questão da autonomia funcional. O órgão do Ministério Público, no exercício das suas atribuições, é independente, não se sujeita a ordens nem externas nem internas. As garantias do Ministério Público, assim como as garantias da magistratura, elas protegem no exercício finalístico de atuação, seja promotores, procuradores, juízes, protege no exercício finalístico da atuação, aqui, no caso, o órgão do Ministério Público, inclusive contra pressões internas dos órgãos de administração superior. Ora, se o membro do Ministério Público, no exercício das suas atribuições, entende que ele não possui atribuição para aquele inquérito civil e declina indicando sempre quem ele entende ser o órgão ministerial com atribuição, essa questão não é meramente administrativa, essa questão faz parte da independência funcional. Promotor de justiça de São Paulo entende que aquela questão ambiental não é ou não ficou só nos limites de atuação do Estado de São Paulo e remete ao Ministério Público Federal. se o membro do Ministério Público Federal entender que também não é sua atribuição, aí sim, respeitadas as duas independências funcionais, se cria um conflito negativo de atribuição que esse Supremo Tribunal Federal, em decisões mais recentes, as quais, com devida venda guardo reservas, mas entendeu que o Procurador Geral da República decide. Mas a sutileza da questão é, o promotor, no meu exemplo, Ministério Público Estadual, Procurador da República, se respeitou a independência funcional de ambos, somente no conflito negativo ou positivo, aí, obviamente, e o próprio texto constitucional prevê, como prevê para os magistrados, precisa se resolver. Agora, se o promotor remeteu para o Procurador, ele realmente é minha atribuição, por que o órgão da administração superior, sem nenhuma previsão legal, pode, na verdade, avocar isso? Porque mandar remeter obrigatoriamente, na verdade, foi uma forma indireta de uma vocação. Eu entendo que não tenho atribuição, eu, promotor, não posso mais remeter para quem entendo ter. eu, obrigatoriamente, vou ser supervisionado, mas isso faz parte da independência funcional do Ministério Público. Analisar o caso em questão seria, mais ou menos, fazendo o paralelo, se o juiz entende que é incompetente, ele não poder mais mandar para o juiz competente. Ele submeter ao tribunal primeiro e só, então, ao juiz competente. o paralelo é idêntico. Ora, se o juiz entende que é incompetente, manda para o juiz. Obviamente, se também se entender que ele é incompetente, se ele se declarar, há o conflito negativo de competência. O que se pretendeu aqui, com devida vênia as opiniões encontradas e a redação, o que se pretendeu aqui, sem previsão legal, sem atribuição de saber qual é o órgão, isso em alguns ministérios públicos, inclusive, já vem dando confusão, porque não se estabelece, não há previsão legal, em alguns o procurador geral acha que é ele, em outros o Conselho Superior, em outros o órgão especial do Colégio de Procuradores. Ou seja, além dessa confusão administrativa, se desrespeita, ao meu ver, e isso de forma, talvez, e para mim é a questão mais grave, se desrespeita a independência funcional do membro do Ministério Público. Obviamente, há, como até hoje vem ocorrendo, há soluções e em cada, isso me foi passado pelos Ministérios Públicos, eu solicitei mais ou menos em cada 30 conflitos de atribuição, positivos ou negativos, e os negativos são muito mais numerosos, mas em cada 30, somente um, perdão, em cada 30 declinações de atribuição, somente uma acaba resultando realmente em conflito de atribuição, porque, nas outras 29, o promotor ou o procurador que recebe, realmente já recebe com toda a manifestação jurídica do colega e vê que a competência é sua. E, nesses casos, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal decidiu é que é o Procurador-Geral da República que deve analisar. Então, sem me alongar mais, senhor presidente, seja porque há o ferimento, claro, as leis complementares, a reserva de lei complementar, que é o artigo 128, parágrafo 5º, combinado com 61, a linha D, determinam, seja porque fere uma das mais importantes garantias do Ministério Público, a independência funcional, eu voto no sentido da inconstitucionalidade da resolução e, consequentemente, da resolução 126-2015 do Conselho Nacional do Ministério Público e, consequentemente, julgo procedente a apresentação direta. Agradeço a vossa excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes partes, eu principio, senhora presidente, e eu faço de um modo genuíno, cumprimentando o ilustre doutor Alicísio Junqueira que assoma a tribuna e, como soe acontecer, de um modo escorreito, liano e firme, como é da boa advocacia e também da boa tradição do Ministério Público, traz uma contribuição importante para o desate desta matéria. Também cumprimento o iminente ministro relator, ministro Alexandre Moraes, que, ao examinar esse tema, trouxe à colação um conjunto de circunstâncias que, efetivamente, não são e nem poderiam ser das mais singelas. Sua Excelência feriu uma questão que já atraiu a atenção deste tribunal mais de uma vez e não creio que, na data de hoje, estejamos a visitar esse tema pela derradeira vez. De qualquer sorte, é o tema que temos a desatar e sobre ele vou me manifestar partindo de algumas premissas. Eu tenho, senhora presidente, um estudo que resultou numa declaração de voto que farei juntar, mas gostaria de iniciar por um segmento de frase que eu vi da tribuna. Disse o eminente doutor Alicísio Junqueira, a quem, como já disse, de modo genuíno, aprendi a admirar e continuo admirando, disse o eminente hoje advogado que, bem ou mal, essas foram as suas palavras, esse plenário remeteu à apreciação de conflito de atribuições, por exemplo, entre o Ministério Público da União, Ministério Público Estadual, ao Procurador-Geral da República. Eu quero acentuar desde logo, e acredito que nisso há um ponto de interseção com o voto do eminente ministro Alexandre Moraes, que o juízo de valor contínuo na expressão bem ou mal se reporta, em primeiro lugar, a um juízo de realidade. Naquele momento, e eu já tomei parte de um desses julgamentos aqui, o tribunal se viu à frente de um dado dilema e, diante de diversas opções possíveis, remeteu ao Procurador-Geral da República. Bem ou mal, agora vem, portanto, o juiz de valor, ou seja, como disse o ministro Alexandre Moraes, e se não me falha a dimensão auricular, a excelência serviu, solução para a qual tenho minhas reservas, e, portanto, é possível, claro, revisitar esse tema, mas, naquele momento, de uma forma ou de outra, esse plenário procurou desatar esse nó fazendo esta remessa. E o que nós temos agora, diante da nossa apreciação, neste caso concreto? O que temos é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público presidido pelo Procurador-Geral da República. Portanto, na declaração de voto que tenho, emerge de uma dificuldade lógica em, neste caso, acompanhar o reconhecimento da inconstitucionalidade. Ou, então, precisamos revisitar aquela decisão. Ministro, alguém me permite? dúvida. É que, talvez, no meu voto não tenha sido claro nessa diferenciação, é que aqui não existe conflito de atribuição. Essa é a grande diferença. Aqui, não se aguardou o conflito de atribuição. O primeiro promotor, o primeiro membro do Ministério Público, promotor, procurador, ele declina da sua atribuição e remete, ele não pode mais remeter para verificar se há conflito de atribuição. o que ocorre? Ele será obrigado a mandar para um órgão de administração superior do seu Ministério Público. Que se entender que ele errou, ou seja, não vai ouvir se o outro é competente, simplesmente pode designar quem quiser, ou seja, alterando o próprio princípio do promotor natural. Não há conflito de atribuição. Desculpe a intervenção. De fato, o vosso silêncio tem razão se tomarmos a expressão conflito como a declaração de atribuição do Ministério Público da União e do Ministério Público Estadual para um dado caso concreto. Agora, o representante do Ministério Público entende que não é da sua atribuição e faz a remessa para um outro Ministério Público, há potencialmente uma circunstância em fase da qual está declinando da sua própria atribuição. Eu não estou a dizer e retirar a razão e nem de longe o fundamento do voto de Vossa Excelência. Mas recordo do julgamento ao qual estou a me referir que foi, se não me falha a memória, nasceu 1394, o relator originário era o iminente ministro Marco Aurélio e o redator para o acordo foi o ministro Teori Zavascki. Essa matéria restou apreciada aqui em 19 de maio de 2016. Portanto, segundo a posição que prevaleceu do redator que acompanhado foi na maioria, assentou-se que a divergência de entendimento, não só conflito de atribuição nesse sentido estrito, eu estou tomando essa percepção como uma definição que se tomou no âmbito daquele julgamento, a divergência de entendimento entre o órgão do Ministério Público da União e o órgão do Ministério Público do Estado sobre atribuição para investigar possível ilícito de natureza penal ou civil não configura conflito federativo com aptidão suficiente para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal. O mesmo se assentou na CO 924 da relatoria do iminente ministro Luiz Fux e também na CO 1567 em questão de ordem da relatoria do iminente ministro Dias Toffoli que se reportou a esse entendimento supervinente firmado pelo plenário. O que eu estou a dizer é apanhar esse segmento de frase que foi referido na tribuna e que bem ou mal o Supremo Tribunal Federal desatou naquele momento, estou tomando aquele desato para projetá-lo nesse caso e para apanhar um outro segmento referido também da tribuna com a qual eu estou de acordo também. A questão foi colocada como sendo uma questão administrativa portanto interna no Ministério Público. Ao acolher essa encostalidade tenho para mim que nós estamos trazendo de volta ao Supremo Tribunal Federal o debate sobre o conflito federativo. Até porque o representante do Ministério Público poderá suscitar isso eventualmente e esse seria um outro caminho perante o juiz em face do qual deveria ele oficiar e aí teremos um outro desdobramento e uma outra via para solver o eventual conflito ou a diferença ou a divergência de entendimento. Eu não vou fazer a leitura dessas pouco mais de uma dezena de partes senhor presidente mas eu estou sumariando e me estendendo um pouco porque vou pedir eminente o relator e também a conclusão apresentada da tribuna para sem embargo de num outro momento revisitar esse tema mas também revisitando as deliberações anteriores para manter-me naquilo que eu julgo ser um juízo de fidelidade pelo menos por projeção daquela decisão tomada ainda que reconheça que haja um certo paralelismo entre a situação presente e não uma simetria total. Ministro Fux me permite veja o seguinte esse dispositivo ele visa evitar o mal maior quantas vezes aqui o processo estava paralisado e nós estávamos resolvendo conflito de atribuição entre membros do ministério como se fosse um conflito federativo que não era e aí elegeu-se o procurador geral da república que tem por eminência em razão da federação sobre o outro ministério público que é o ministério público estadual então aqui o que se quer evitar é exatamente o conflito de atribuição porque vai surgir olha o que diz o artigo 9 após a instauração do encaradio civil do procedimento preparatório quando o membro que o presidente concluir ser a atribuição de outro ministério público então o que que pretende aqui essa norma quando ele concluir que é de outro não suscita o conflito não porque se você suscitar o conflito ele vai necessariamente ser remetido a esse órgão de revisão mas a fase a fase anterior sim não há conflito a fase de declinação nós poderíamos imaginar uma disciplina semelhante do conselho nacional de justiça quanto a declinação da competência não aqui a meu ver tem razão ilustre doutor doutor aristide junqueira se maltratou a autonomia funcional que é um princípio institucional do ministério público ou seja declinando o integrante do ministério público da atribuição quanto ao inquérito esse ato dele fica submetido a uma condição resolutiva a uma remessa necessária para o órgão que seria em tese entre aspas superior e se nós formos a lei orgânica ao estatuto do ministério público da união nós vamos ver que está prevista presidente a competência a competência no caso das câmaras de coordenação e revisão do ministério público federal para apreciar conflito mas o caso antecede o conflito porque é possível que o destinatário da declinação admita a atribuição para atuar no inquérito senhora presidente eu concluo sem dúvida eu tenho a impressão de que aqui também há um pouco de saber calcado em experiência na verdade é um pouco isto quer dizer eu já vi estatísticas não sou capaz de anunciar de vários casos em que havia essa declinação sem controle e até muitos dos colegas do ministério faziam isso uma referência um tanto quanto irônica dizendo que era uma forma às vezes até de escapar do tempo por isso que se pensou batia aqui isto e gerava esse tipo de conflito que era uma forma de solucionar indiretamente e com a suspensão dos procedimentos então me parece que essa é uma é uma tentativa de resposta a a uma forma até dizia assim questões muito complexas não é vamos sair disto e aí declina os colegas que faziam referência a isso fazia assim com uma o ministro Alexandre Moraes apontou um dado estatístico interessante que em 30 declinações apenas em uma se tem o conflito de atribuições e eu permito na verdade é triangulação mas a palavra está com o tema suscita seguramente são são três questões até práticas complexas primeiro realmente não há divergência ainda não há porque somente um membro do ministério público se manifestou segundo segundo lugar nesses nesses poucos casos é um 30 avos onde há quando remete e o outro membro do ministério público não aceita onde há essa divergência e há isso é isso essa medida não solucionaria uma vez que se o membro do ministério público declinou mesmo ele tendo que mandar para o órgão superior o órgão superior não pode mandar de volta para ele isso todos os ministérios públicos pacificamente entendem da mesma forma paralelamente ao artigo 28 do cpp vai mandar para o outro vai mandar não é arquivamento aqui vai ter que mandar para o outro membro do ministério que poderá ele também entender que não é sua atribuição essa norma essa norma com devido respeito a edição essa norma foi editada para se realizar um controle em relação a membros do ministério público uma vez que declinando quando a competência é de outro se a instituição pega pode designar livremente alguém e aí além de tudo se fere é o princípio do promotor natural a última intervenção ainda não há juiz vossa excelência colocou que poderia verificar junto ao juiz na maioria dos inquéritos só haverá um juiz que atue seja se houver um pedido cautelar seja se houver já ação civil nesses casos de declinação nenhum caso outro ou seja ainda nem juiz não há fixação do juiz competente é por isso que se torna ao meu ver mais importante ainda defender a autonomia funcional eu concluo ao contrário eu concluo senhora presidente reconhecendo todas essas ponderações e que são reiteradas agora pelo ministro Alexandre Moraes não trouxe o argumento empírico que o ministro Gilmar Mendes se refere mas seguramente há uma questão de experiência subjacente a esta resolução e como não raro acontece é um conjunto de deliberações e conselhos dessa natureza mas vou pedir vênia e apenas arremato com a conclusão de uma voto onde assento senhora presidente que a jurisprudência desta corte conferiu para o procurador-geral da república a competência para solucionar conflitos de atribuição no âmbito do Ministério Público o conselho nacional do Ministério Público dotado de atribuição constitucional para o controle de atuação administrativa da instituição nos termos do artigo 130A da Constituição da República Federativa do Brasil editou resolução para elucidar que em uma dessas hipóteses de conflito a competência para pacificá-lo caberá ao respectivo conselheiro superior ou à Câmara de Coordenação e Revisão esse regramento se insere na ambiência da estruturação administrativa da instituição e entendo que não viola o princípio da independência funcional ao contrário é compatível com o princípio referido e também respeito da unidade esculpido no parágrafo primeiro do artigo 127 da Constituição arremato portanto isso senhora presidente dizendo que a submissão a referenda da decisão que conclui que a instauração de inquérito civil ou respectivo procedimento preparatório cabe a outro ramo do parquê com substancia legítima atuação do CNMP em conformidade com os princípios que regem a instituição e arremato entendo que não cabe ao poder judiciário envolver-se nessa forma de questão interna do Ministério Público cabendo no caso um juízo de autocontenção razão pela qual julgo em procedente pedindo venha ao iminente ministro relator agradeço a vossa excelência ministro Roberto Barroso presidente também eu começo em primeiro lugar cumprimentando o iminente doutor Aristides Junqueira a pessoas que dividem as instituições que integram em antes e depois e sua excelência certamente foi uma dessas pessoas responsável talvez pela grande virada institucional do Ministério Público após a Constituição de 1988 também na minha parte o elogio é muito genuíno e muito sincero embora quem é do ramo saiba que quando a gente começa elogiando o advogado vem alguma coisa ruim por aí eu a hipótese é de uma ação direta de inconstitucionalidade contra um dispositivo de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público cuja dicção é após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público esse deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente no prazo de três dias basicamente portanto quando um membro do Ministério Público em lugar de dar continuidade a um determinado inquérito civil ou procedimento preparatório entender que não é atribuição dele e remeter para órgão de outro Ministério Público essa decisão deveria ser submetida internamente a um órgão do próprio Ministério Público para revisão o que se questiona é se esta providência a necessidade de submeter a um órgão de revisão violaria a independência funcional acho que essa é a questão central ou se se estaria violando aqui a competência legislativa da União em última análise se estaria violando a reserva legal em relação a essa matéria eu devo dizer que também eu me convenci que esta é uma situação muito próxima da que é tratada pela lei da ação popular no artigo nono e no seu parágrafo primeiro cuja dicção é a seguinte se o órgão do Ministério Público esgotadas todas as diligências se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública promoverá o arquivamento dos autos do inquérito e o parágrafo primeiro diz os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos no prazo de três dias ao Conselho Superior do Ministério Público portanto na hipótese de arquivamento da ação civil ou na verdade do inquérito da ação civil aqui ou do inquérito civil a lei prevê esta submissão a um órgão de revisão e acho que de certa forma a resolução equiparou as duas situações no pressuposto de que a remessa para outro órgão de atribuição pode significar a não continuidade daquele procedimento eu acho que a analogia é muito razoável e acho presidente que evidentemente o órgão de atuação do Ministério Público tem independência funcional mas acho que esta independência não se contrapõe a da instituição Ministério Público eu acho que ninguém pode obrigá-lo a fazer alguma coisa mas submeter atos dos integrantes da instituição a uma eventual revisão dos órgãos internos não vejo isso não vejo isso como uma forma ilegítima de se limitar a liberdade de atuação e aqui já foi ressaltado pelo ministro Luiz Fux e também pelo ministro Luiz Edson Fachin nós entendemos aqui que na hipótese de conflito de atribuição entre diferentes órgãos do Ministério Público quem vai solucioná-lo é o Procurador Geral da República portanto no âmbito do próprio Ministério Público se tem esta resolução pode que veja-se se a divergência for entre dois órgãos ou de Ministérios Públicos diferentes nós consideramos razoável que haja uma solução e se a eventual divergência for entre dois órgãos internos do mesmo Ministério Público nós consideraríamos isso inconstitucional eu não me convenço o Ministério Barroso permite não há diferença aqui entre dois órgãos do Ministério Público um único órgão declinou da sua atribuição não há essa é a grande diferença não há divergência de ninguém pode haver pode haver mas isso é preventivo ou o órgão está tudo bem ou o órgão revisor vai ratificar a decisão e não temos um problema ou o órgão revisor não quer ratificar a decisão e portanto há uma divergência portanto o problema só vai surgir se houver uma divergência e eu acho que aqui com todas as vênias que a comparação com a situação do juiz não se aplica aqui porque nós estamos numa fase pré-processual ainda que eu pudesse aceitar vou deixar de fora essa discussão da existência do promotor natural objeto de um trabalho do meu querido amigo professor Paulo César Pinheiro Carneiro mas que nunca foi objeto de um debate aqui no Supremo deixando de lado essa questão eu acho que o inquérito é fase pré-processual e portanto eu acho que não é possível comparar com o declínio de competência por um juiz e acho mesmo que em relação ao Ministério Público inclusive e às vezes talvez particularmente um certo reforço institucional que limite voluntarismos individuais eu acho que vem em boa hora e com proveito para a Constituição e para o próprio Ministério Público de modo que eu vou pedir todas as vênias em primeiro lugar ao eminente hoje advogado doutor Elisíde Junqueira ao eminente colega ministro Alexandre de Moraes para acompanhando a divergência do ministro Luiz Edson Fachin votar pela improcedência do pedido agradeço a vossa excelência ministra Rosa Weber senhora presidente já aberta a divergência eu peço todas as vênias ao eminente relator e ao mesmo tempo em que saúdo o eminente doutor Elisíde Junqueira por quem também nutro especial a admiração para na linha argumentativa tanto do ministro Fachin quanto do ministro Luiz Roberto e adotando o norte que segui quando o ministro Teoriza Vaz que levantou pela primeira vez a questão no que dizia respeito aos conflitos de atribuições entre membros do ministério público eu julgo improcedente a ação eu também tenho um voto singelo escrito e vou juntar aos autos agradeço a vossa excelência ministro Luiz Fux para a presidência do seu representante do ministério público senhores ministros para o seu advogado doutor Elisíde Junqueira e demais presentes senhora presidente naquele momento que nós resolvemos essa questão do ministério público a grande fechata questão era exatamente conjurar a ideia de que o conflito de atribuição de atribuição entre dois membros do ministério público não é para conflito federativo é um problema institucional e exatamente por ser um problema institucional que não há ninguém melhor com capacidade institucional de resolver essas questões do que o conselho nacional do ministério público que constitucionalmente tem competência para a expedição de ordens eu chegaria mesmo a dizer primária porque o senado federal tem competência para resoluções o conselho nacional do ministério público do conselho nacional de justiça também pela construção tem poder normativo então naquela oportunidade o problema era a inexistência de conflito federativo mas então chegamos a concluir que não era conflito federativo era um conflito de atribuições conflito de juízes era resolvido pelo SEJ e quem resolveria o de ministério público chegamos a concluir que era o procurador geral da república qual é o objetivo dessa regra ditada por quem tem expertise institucional que é o conselho nacional do ministério público evitar os inúmeros conflitos de atribuições os meus dados estatísticos não estão batendo com os existentes e tanto não estão batendo que depois que nós resolvemos isso o plenário nos autorizou a resolvermos os diversos conflitos federativos que tínhamos no gabinete de conflito entre membros do ministério público então o que visa o dispositivo se o integrante do ministério público entender que vai mandar para outro antes de criar o problema maior o órgão de revisão soluciona e ninguém melhor do que esse órgão de revisão de sorte que não só a luz da constituição mas até mesmo sobre o enfoque da capacidade institucional esse dispositivo com a devida vena não me parece inconstitucional então eu peço vênia elogiando todas as atuações e o sempre profundo e vertical voto do ministro Alexandre Moraes principalmente naquilo que já teve expertise que foi integrante do ministério público também fui e era assim que se resolvia e dava certo então eu vou continuar nessa linha agradeço a vossa excelência ministro Dias Toffoli senhora presidente nós tomamos aquela decisão de não mais julgar aqueles conflitos neste plenário a partir da vinda do saudoso ministro Teoriza Vaz que aqui para a corte em que sua excelência estabeleceu e trouxe a posição de que esse debate como ainda não está dentro do sistema judicial estrito senso seria uma questão administrativa do ministério público e aí discutimos eu até pedi vista depois do voto de sua excelência e nós tínhamos uma jurisprudência que nós decidimos aqui e recebíamos todos esses conflitos aqui e às vezes com o congestionamento do plenário isso levava um tempo para se decidir e sem que as coisas andassem neste ou naquele ministério público então acabamos decidindo nesse sentido de ser uma questão administrativa o conselho nacional do ministério público estabelece a necessidade de ao promotor de justiça entender que é um outro um membro do ministério público entender que é um outro membro do ministério um outro ministério público isso tem que ser submetido ao superior que não é um superior hierárquico porque nós sabemos que a organização constitucional do ministério público não pressupõe este tipo de hierarquia embora para os fins de arquivamento e penso que foi aí que foi buscar a analogia ao conselho nacional estabelece o prazo de três dias quando há o arquivamento mas aqui de arquivamento não se trata e veja chegava a nós para julgarmos aqui até formar esta nova posição de estabelecer que o procurador geral da república e chegamos até a pensar no conselho nacional do ministério público mas como um órgão extremamente complexo e coletivo isso poderia demorar lá muito tempo também até que tivesse um desate nos casos concretos nós procuramos desburocratar desburocratizar enfim nós procuramos desburocratizar para que enfim houvesse uma definição rápida e que rapidamente houvesse uma investigação aqui ou acolá pois bem vem essa resolução do conselho nacional do ministério público e estabelece um requisito que a meu ver burocratiza o sistema porque nós recebemos aqui conflitos que eram de primeira de promotores de primeira instância e procuradores de primeira instância sem passar pelos órgãos superiores pelos órgãos superiores do ministério público veja eu penso que e aí eu vou concordar e de novo né os que divergiram com a proposição do ministro do Alexandre de Moraes porque evidentemente que é uma desburocratização se você sempre tem que encaminhar ao órgão superior e esse órgão superior vai ficar com isso lá porque tem outras demandas tem outras prioridades isso fica parado e às vezes um fato delituoso um fato ilícito um fato de improbidade fica sem a devida apuração ao seu tempo vossa excelência me permite há uma colocação e surge uma incongruência tendo em conta a regência do Código de Processo Penal quanto ao inquérito policial ou inquérito ou criminal qual é a incoerência admitamos que esse órgão revisor que eu não concebo quanto à atuação do integrante do ministério público e nós não podemos caminhar para fragilizar essa atuação desautorizando o membro do ministério público diga que a atribuição é do próprio ministério público e afaste a declinação estará o integrante compelido a tocar o inquérito porque no caso do inquérito penal não aí se tem a remessa a remessa se o juiz entender que não procede a manifestação no sentido do arquivamento a remessa para o juiz que poderá tem-se a remessa para o ministério pelo magistrado que entenda improcedente o arquivamento preconizado é interessante é interessante essa questão e se a gente olhar o encaminhamento desse tema no processo constituinte nós vamos ver o que que o modelo do ministério público de certa forma mimetizou a estrutura judicial é isto basicamente agora são estruturas diferentes ao mesmo tempo o texto constitucional diz de forma muito clara até que a gente tem um encontro marcado com essa com a revisão desse tema muitas dessas nossas perplexidades hoje presidente é porque os conselhos inevitavelmente estão fazendo o que de alguma forma a falta de uma nova lei orgânica do ministério público uma nova lei orgânica do do judiciário está fazendo algo como vamos chamar assim dentro da sua atividade funcional algo preter legem algo que diz respeito a regulação porque do contrário também eles ficariam absolutamente esvaziados não poderiam atuar de maneira eficiente sem normas que inclusive cumprissem suas finalidades mas é evidente quem observa a cena judiciária de maneira completa percebe isto que de alguma forma enquanto o ato do juiz é submetido a recurso o ato do ministério público ele fica sem não é suscetível de revisão a não ser que a questão se judicialize e a gente parece que faz uma leitura ou surgindo conflito isto veja mas veja que é interessante mas o texto constitucional de alguma forma quis indicar caminhos e já o disse agora o ministro Fachin o ministério público são princípios institucionais do ministério público a unidade a indivisibilidade e a independência funcional não se pode ler isto de uma maneira separada quer dizer é preciso que o órgão tenha evidente que tem que se preservar a independência funcional eu me lembro do desespero presidente de um velho conhecido mas conhecido meu saudoso que trabalhou na procuradoria foi diretor geral talvez um diretor geral que deixou marcas importantes na procuradoria geral Alisson Mitro doutor Estilis há de se lembrar dele e ele dizia assim eu sou desesperado aqui vou desistir disto porque todos aqui são formidáveis um é órgão o outro é membro e como que eu lido com isto porque cada um tinha a sua visão e não havia câmara depois o sistema se institucionalizou mais vieram câmaras mas há um problema aqui há uma disfuncionalidade e se não esta forma é uma forma de interpretar levando em conta a ideia de unidade e de indivisibilidade porque do contrário na verdade não é um ministério público são vários ministérios públicos se a gente olha as instituições no exterior se pegar um modelo americano por exemplo que é bastante diferente do nosso mas nós vamos ver que há uma diretriz autonomia funcional dentro de um modelo institucional isto é uma garantia institucional mimetizou-se fez-se a leitura de que era a mesma coisa do judiciário mas o judiciário tem um outro perfil o juiz ele decide no momento seguinte se recorre e se busca uma uniformização do entendimento no âmbito do judiciário como que se dá aqui fica evidente fica evidente que isto é uma visão que leva à fragmentariedade então a autonomia funcional há de ser lida em conjunto com a ideia da unidade e da invisibilidade e portanto não é vedado ao legislador ou quem faz as vezes dele ou quem regula buscar essa ideia e me parece que a inspiração inclusive do conselho foi um pouco como já disse agora o ministro Fux dá consequência à decisão que nós tomamos de regular a matéria no âmbito do Ministério Público e me parece que é fundamental que nós não nos esqueçamos disso acho que como esse tema vai ser renovado e acho que é inevitável que se discuta isto no futuro e estamos muito atrasados nisso quer dizer veja a dificuldade que a gente tem de aprovar uma Lomã por razões as mais diversas os juízos também tem dependência jurídica mas e é uma reparação da juridicidade da decisão aí o Ministério Público tem dependência funcional do CUR e não se submersa a nada e nada a ver com a ideia da unidade institucional que a Constituição proclama então me parece que com todas as vênios o encaminhamento deveria ser outro ministro Toffoli é de que de fato aqui se exige sim um mínimo de unidade institucional e decorre até da nossa decisão veja que nos incomodava agora tem um conflito de atribuição e vem ao Supremo quer dizer enquanto isso não há sequer medidas preventivas ou cautelares foi o tribunal então disse conflito federativo é outra coisa não é alguém resolve isso e é preciso uma instituição que tem tantos poderes e que tem essas definições agora o que há uma leitura realmente que leva a fazer a ablação da ideia da indivisibilidade e da unidade se nós desenvolvermos esse sentido nós não vamos ter na verdade nunca uma instituição nós vamos ter um modelo independentista se é possível dizer assim e de vez em quando a gente se depara com isso é alguma coisa de Marte não tem nada a ver com modelos institucionais então é preciso estar atento a isso e me parece que de fato o que o CNMP buscou e isso é dito inclusive de que era preciso aperfeiçoar o sistema tendo em vista essas essas questões de vida prática que eu já tinha citado veja o que se diz não obstante a resolução do CNMP 23 de 2007 venha cumprindo muito bem a finalidade de padronizar a tramitação de inquérito civil a realidade fática de rotina dos membros ministeriais demonstrou a necessidade de acréscimo de mais uma norma a referir a resolução que trata da possibilidade de se remeter ao inquérito civil a uma unidade do MP para outra é um pouco isso que se busca não me parece nada extravagante eu agradeço os apartes dos eminentes colegas que trazem fundamentos e posições que sem dúvida nenhuma se preocupam com a unidade do ministério público com essa não fragmentação mas eu coloco em questão esse posicionamento tendo em vista que a normatização e aliás no Brasil em geral a normatização se dá pela exceção infelizmente nós criamos burocracia por conta de um mínimo de situações que saem do normal que sai do regular e aí nós colocamos o conjunto todo engessado em uma série de normas criando camisas de forças e desta forma nós acabamos então criando um sistema que ao invés de deixar as coisas seguirem burocratizam a gestão a administração e aqui no caso a administração do ministério público de tal sorte que eu penso que não estou sendo de maneira nenhuma incoerente com a posição que eu adotei naquele julgamento a partir do posicionamento de Teori Zavascki porque aquele posicionamento que eu adotei foi para desburocratizar estes conflitos que se eternizavam até uma decisão da Suprema Corte e eu penso que nos casos concretos essas questões de eventual abuso de eventual equívoco eventual erro nós não estamos aqui diante do arquivamento nós estamos aqui diante da remessa a um outro ministério público ou seja o âmbito da investigação não está parada quando há o arquivamento aí sim tem que haver o recurso e há o recurso encaminhamento em três dias para que o Conselho Superior no caso do Ministério Público da União analise este arquivamento se realmente era o caso de arquivar ou não mas aqui não é o arquivamento aqui é a remessa ao outro ministério público que se nós placitarmos essa resolução criará uma burocracia vai ao órgão superior e esse órgão superior poderá ficar com isso parado não por má fé não por dolo não por porque as atribuições são imensas então muito mais rápido que nós não normatizamos pelas exceções nós deixamos as regras e eu acredito que os conflitos são mínimos no dia a dia só um e o Conselho Nacional do Ministério Público não se baseou nem na decisão do Supremo nem nas razões porque a resolução é um ano antes das decisões um ano antes pois bem o que reforça até o argumento que vem desenvolvendo e nós vivemos num país complexo é bom nós sempre lembrarmos vivemos num país desigual um país complexo e é necessário deixar que as coisas fluam por isso eu vou pedir vênia aos eminentes colegas aqui há muita perplexidade se a gente for examinar só o inquérito civil há muita discussão sobre exatamente delongas não decisão com todos os reflexos que isso tem para todos os eventuais atingidos e além disso que se coloca nessa questão pode se alongar numa investigação por meses ou vamos assumir anos a FII para depois se dizer não isso não é da minha competência mas da competência do Ministério Público Federal quer dizer a rigor não se espera que no caso haja esse tipo de alongamento no âmbito do Conselho porque veja quando vinha ao Supremo para delimir esses conflitos tanto pior porque isso estava longe de ser as nossas prioridades mas que me parece que aquilo que se caminha no sentido de uma certa institucionalidade certamente virá uma nova lei orgânica também a lei orgânica do Ministério Público Estadual terá que ser necessariamente revista e essa temática realmente precisa ser ajustada mas enquanto isso não se faz e certamente iluminado pela experiência de 30 anos da Constituição porque o experimento novo nesse campo e realmente novíssimo foi o que se fez com a Constituição de 88 e salutar de fortalecer o Ministério Público como um super ombudsman também mas isso é um experimento novo e o que o Conselho está fazendo data vênia é tentar na medida do possível coartar aqui eventuais abusos e dar um mínimo de institucionalidade revelar a ideia da unidade nesse contexto me parece que é isso agradeço novamente as manifestações de vossa excelência mas eu permaneço convicto na posição que formei no sentido de que a posição adotada de procedência da ação desburocratiza e essa institucionalidade ela não pode ser medida pela exceção pela exceção nós temos que deixar as coisas fluírem e as exceções serão levadas até inclusive depois quando eventualmente jurisdicionalizado o tema com as exceções de incompetência que os investigados e os partícipes que estiverem sendo investigados poderão adotar e apresentar ao judiciário por isso eu peço vênia ao ministro Edson Fachin que abriu a divergência e os que o acompanharam para acompanhar o relator pois não eu agradeço queria apenas antes de passar a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski apenas para não esquecer que o que o doutor Aristides argui da tribuna como está no voto também do ministro Alexandre de Moraes cala fundo acho que a todo mundo porque é uma grande luta do ministério público pela independência mesmo e quem é do interior eu diria doutora Aristides Junqueira é de uma quase capital que é de São João del Rey agora eu que sou dos gerais mais profundos sei o quanto é importante isso entretanto eu fico muito sensível aos argumentos aqui apresentados pelo ministro Fachin agora enfatizado pelo ministro Gilmar porque aqui neste plenário nós tivemos um caso da minha relatoria eu estou dizendo porque a constituição se interpreta como sistema obviamente que é e sendo relator a gente traz aos senhores ministros o que opinou o ministério público como se manifestou a advocacia geral da união e estava na vice-procuradoria naquele dia atuando talvez alguns dos ministros até se lembrem eu relatei um habeas corpus trazido aqui li que o ministério público tinha se manifestado de uma forma e o vice-procurador disse aspas para mal dos pecados sou eu hoje que me ponho em confronto com a manifestação do ministério público havido nos autos ou seja o vice-procurador era contra a posição do procurador e ele então fez sustentação oral defendendo a dele e não que estava nos autos eu indiquei adiamento dizendo que eu não sabia qual dos ministérios públicos então eu tinha que relatar mas um pouco para dizer que eu comungo enormemente com as teses do ministro Gilmar ao afirmar que a interpretação da constituição haverá de se dar no sentido de respeito a uma institucionalidade que se se perder se perde a ideia do próprio estado não estou votando ainda e encarecendo exatamente a partir das preocupações que eu acho que são de todos nós no sentido de que nós temos aqui um caso muito importante porque o ministério público é das melhores e maiores criações da constituição de 1988 e que ao dispor sobre unidade independência e autonomia põe a cada um dos membros mais ainda do sistema de justiça esse tipo de indagação e esse tipo de discussão que não é de só menos de jeito nenhum é a própria instituição por isso que essas divergências são importantes para que a gente tenha um encontro eu só estou lembrando aquele caso porque poderia parecer um caso tão fora mas que foi em nome o vice-procurador então doutor Luciano afirmou isso na sustentação oral para mal dos pecados hoje sou eu que estou aqui e eu não comungo das ideias do procurador-geral o procurador-geral é que tinha dado o parecer ora eu era relatora eu fico como perante os meus pares então assim pode acontecer pode e este é um tema muito importante o da independência porque eles são independentes e quem é da roça como eu sabe que um promotor independente faz uma grande diferença na dinâmica das instituições mas enfim é apenas uma lembrança com todo o respeito Deus nos livre se um procurador da república não pudesse entrar ao lado e discordar do parecer do procurador-geral ou da ação houve tempo no ministério público antes da Constituição de 88 que os procuradores de justiça que discordavam do procurador-geral eram simplesmente afastados da procuradoria a independência funcional é exatamente essa não é este o caso não é este o caso o que estamos falando é que há não é este o exemplo estamos falando de um mesmo processo no qual inclusive a Constituição garante a reserva de consciência o ministro Barroso deu aí o exemplo tanto na lei de ação popular quanto na lei de ação civil pública em que a pessoa pode dizer que não pode falar e é uma grande conquista o próprio procurador-geral pode discordar da inicial que ele mesmo deu claro como parecerista mas parecer que está nos altos é preciso só organizar um pouco a bagunça não é presidente é só isso é só organizar um pouco a bagunça quem quiser comparar quem quiser comparar com o passado tem que comparar com um modelo que funcionava com o AI-5 13 de dezembro de 68 a partir daí essa é uma outra realidade essa é uma outra circunstância se nós olharmos inclusive e eu falo com a autoridade de quem estuda isso diuturnamente a questão do processo constitucional vamos ver que os procuradores-gerais que remontam a 1946 atuaram e construíram as ações diretas inicialmente as representações interventivas com grande autonomia vamos falar por exemplo de quem teve assento no Supremo tem isso que o Escavalcante a primeira que ele recebe no início uma representação contra a Constituição de Pernambuco presidente Dutra o ministro da Justiça pedia-lhe represente contra a norma da Constituição de Pernambuco a nova Constituição o interventor que estava em Pernambuco também ele recebe e diz eu tenho dúvida se é inconstitucional ou não pelo contrário eu estou certo de que é constitucional a norma de Pernambuco mas eu vou submeter ao Supremo veja a representação interventiva nasce já com essa autonomia do procurador-geral que era um homem nesse caso demissível adinuto mas num regime de restauração da democracia e não precisa de longe ministro Gilmar o doutor Aristides que hoje atua como advogado foi um procurador-geral que marca a época que sempre será lembrado como alguém que construiu esse Ministério Público a independência é exatamente se a gente olhar toda a evolução das ações diretas da representação interventiva vamos ver isto o que que era veja a representação interventiva e acho que dogmaticamente essa seria a forma correta de tratar seria uma ação em que o procurador-geral representando a União move contra o Estado-membro contra a lei do Estado-membro esse seria o modelo não obstante o procurador-geral entendia que ele poderia submeter a questão por relevante e até dar parecer contrário parecer contrário aos interesses da União essa foi a prática que levou depois a emenda 16 de 65 aqui está a base do nosso controle abstrato de norma graças exatamente a essa percepção de homens que não estavam veja não estavam vinculados a qualquer regime não perderam a independência Evandro Lins e Silva cansou de fazer esse tipo de remessa foi nesse contexto que o regimento interno do Supremo e a própria lei autorizou essa ideia de que remeta-se ao Supremo e depois desse parecer de sentido contrário portanto veja que é preciso ver isso na sua historicidade agora quando se coloca um regime como o do AI-5 que na verdade era a Constituição a Vero todas as coisas mudaram agora institucionalidade não supõe independentismo não acho absurdo mesmo que o procurador-geral que vem aqui um procurador no lugar do procurador-geral e diga que não concorda com a manifestação do procurador-geral é preciso ter alguma ordem alguma institucionalidade quem fala no Supremo pela procuradoria-geral é o procurador-geral ele poderia até por reserva mental dizer sim eu teria outra posição mas o procurador-geral assinou em nome da instituição é assim em todo mundo é assim em todas as instituições é como se um ato da presidente amanhã sucedida pelo ministro Toffoli não eu não concordo não me vinco não existe isto esses são os modelos de responsabilidade institucional quem faz essa leitura faz leitura extravagante da institucionalidade como ela se desenvolve imagine amanhã um procurador substituto senta-se aqui e diz olha decidi revogar todos os atos da procuradora-geral aí é grosso e bagunça uma grande confusão não faz sentido ah mas somos independentes em Marte não está dentro dos marcos institucionais desculpe é preciso que as coisas sejam as instituições na democracia precisam de funcionar no sentido da eficiência mesmo e segundo os princípios constitucionais por isso eu enfatizei dando exemplo era a importância da instituição ser interpretada e normas como é ser interpretados dentro do sistema e daí a importância desse tema que poderia parecer que era só uma resolução e não é só é algo que diz respeito com uma das instituições mais importantes para a democracia brasileira que é o ministério público senhora presidente só para corrigir uma omissão minha eu proferi o meu voto e esqueci de subscrever as saudações ao eminente doutor Aristides Junqueira Alvarenga mas como disse o ministro Barroso muitas vezes quando nós começamos elogiando o advogado às vezes se assusta acabei proferindo o meu voto e subscrevo todas as manifestações eu como sou do gerais respeito até porque o pessoal de São João Del Rey apenas tolera algumas pessoas que não sejam lá então eu respeito ministro Ricardo Lewandowski desculpa eu usei um minuto de vossa excelência antes de passar a palavra prazer que ouço vossa excelência para não incorrer no mesmo no mesmo pecado que o ministro Dias Toffoli eu inicio cumprimentando o eminente doutor Aristides Junqueira sobretudo a brilhante intervenção que fez senhor presidente eu queria de início observar que aquela nossa decisão que remete os conflitos de competência para o procurador geral da república eu diria até talvez esteja exagerando num certo sentido se tratou um pouco de uma jurisprudência defensiva que nós estávamos realmente atulhados de conflitos de competência e a nossa pauta sabidamente congestionada e esta é uma matéria até pré-processual como já foi aventado aqui mas de qualquer maneira eu queria registrar um fato de que essa nossa decisão causou um profundo mal-estar nos ministérios públicos estaduais e também nos demais ramos especializados do ministério público e por uma razão que é exatamente essa o procurador geral da república não é chefe do ministério público brasileiro então isto causou espécie e é possível que nós tenhamos eventualmente que revisitar esse tema no futuro próximo segundo lugar senhor presidente queria manifestar também um certo desconforto com as decisões que nós temos tomado especialmente nos últimos dias placitando atos normativos oriundos do CNMP que de certa maneira uniformizam essa desejável diversidade do ministério público brasileiro que assim foi estruturado pelo constituinte originário exatamente em razão do fato que o ministro Dias Toffoli levantou e o Brasil um país diverso eminentemente plural avesso a essas homogeneizações então nós ontem ratificamos uma resolução contra o voto de alguns integrantes do plenário relativamente às interceptações telefônicas nós sabemos que já existem resoluções que de certa maneira uniformizam os procedimentos de investigação criminal eu mesmo tenho um feito sob minha relatoria que trata desse tema igualmente existe uma outra resolução que trata do controle externo da atividade policial por parte do ministério público esta agora cuida do inquérito civil público então pouco a pouco nós estamos aplainando essa diversidade para o bem ou para o mal numa linha digamos assim contrária ao que desejou o constituinte originário que uma linha quiçá confunciana pretendeu deixar desabrochar mil flores nesse nosso federalismo brasileiro que aliás está enfim sujeito segundo os especialistas a um pecado original mas não vou entrar neste mérito mas pecado original este que resulta justamente de um desmembramento de um Estado unitário e não da conjugação de Estados soberanos independentes como ocorreu nos Estados Unidos da América mas eu senhor presidente quero desde logo com a dívida vênia dos ministros que divergiram do relator acompanhar sua excelência e o faço pelas seguintes razões singelíssimamente enunciadas em primeiro lugar eu faço menção e não tenho bem certeza se o ministro Alexandre Moraes também o fez faço menção a de do 1.285 na verdade uma medida cautelar de relatoria do ministro Moreira Alves e eu tenho aqui a emenda em mãos e um dos trechos desta emenda diz exatamente o seguinte o inquérito civil é procedimento pré-processual que se insere na esfera do direito processual civil como procedimento a semelhança do que sucede em relação ao inquérito policial em face do inquérito em face do direito processual penal portanto eu entendo que apoiado arrimado nessa constatação do eminente ministro Moreira Alves eu entendo que o CNMP ao editar a resolução 126 de 2005 dispondo sob aspectos procedimentais do inquérito civil extrapolou as suas competências ao disciplinar a matéria sujeita à reserva legal incorreu portanto em vício de iniciativa e vulnerou a independência funcional dos membros do Ministério Público tal como assentado pelo ministro Alexandre de Moraes até porque eu tenho impressão que o ministro Marco Aurélio levantou essa questão mas este membro do Ministério Público poderá eventualmente ser compelido pelo denominado órgão de revisão competente a continuar com o feito o que não ocorre por exemplo quando se trata do arquivamento de um inquérito policial ou de outra investigação porque quando se trata de um pedido de arquivamento o juiz pode recorrer deste pedido de arquivamento para o procurador geral de justiça ou da república que por sua vez que por sua vez oferecerá a denúncia ele próprio ou então designará outro membro do Ministério Público para fazê-lo então senhor presidente eu entendo em resumo que o CNP vulnerou o princípio da reserva legal também correu em vício de iniciativa e tal como o relator assentou violou a independência funcional dos membros do Ministério Público com a devida venda então acompanho o relator respeitando a divergência dos demais membros desta corte agradeço a vossa excelência ministro Gilmar Mendes presidente como eu já disse acho que as posições todas sustentadas são respeitáveis mas a mim me parece que aqui o que o o conselho tenta fazer a meu ver com um certo êxito é proceder a essa interpretação em conjunto desses princípios da indivisibilidade da unidade e da independência e os números eu estou aqui com alguns números parece que ajudam a mostrar isto de 2006 para cá só no âmbito do MPF foram cerca de 900 declinações portanto nós estamos falando de algo extrema 900 declinações portanto estamos falando de algo extremamente significativo e que se não for acolhido do outro lado vai gerar o tipo de conflito de que nós estamos a falar portanto é preciso que haja e essa é a tentativa de uniformização que talvez pudesse até se traduzir em orientações institucionais hoje já há os órgãos como câmaras e tudo mais que podem estabelecer algum tipo de disciplina é evidente que a leitura que se tem que fazer aqui e veja que em relação ao CNJ não há determinações quanto a decisões quanto a conteúdo mas é legítimo por exemplo que se estabeleça um tipo de rito decidir processo numa certa ordem estabelecer determinadas medidas de segurança as metas as metas isso é disso que se cuida e essa é a missão que se atribui a esses aqui de que se trata é de ter um mínimo de institucionalidade e me parece que foi isso que se almejou isso levando acho que fere um ponto que é sempre muito sensível no debate federativo mas de fato nós temos aqui múltiplas contradições e eu falo de novo com a experiência vivida inclusive na assessoria da casa civil eu por exemplo participei da feitura da lei ou pelo menos da sua da sua elaboração veto sanção da lei orgânica do ministério público estadual se nós olharmos os impulsos centralizadores nós vamos ver que eles são imensos na verdade e nessas leis orgânicas todas se nós formos olhar ministro aqui ministro da ordem nós vamos verificar que talvez deixem espaço para a legislação estadual tratar ministro Celso da cor da carteirinha o mais veja norma geral o mais querem fazer tudo no âmbito do congresso nacional e veja estamos falando de lei orgânica os senhores não conhecem em relação às leis orgânicas são pouquíssimos algum caso de adin dizendo olha exorbitou da competência de norma geral não e veja que é um detalhamento buscam uma homogeneização nem vou falar então em matéria de vencimento porque aí o que se quer é somar o federal com o estadual então a mim me parece que esses impulsos eles são contraditórios e até isso eu acho que precisava realmente ser revisto numa futura lei orgânica deixar espaço para que o legislador estadual de fato faça os complementos e leve em conta experiências e tradições locais então essa é uma realidade peguem a lei orgânica do ministério público a lei orgânica federal e verão que de fato ela entra em todos os detalhes entra em todos os detalhes principalmente já estará desatualizado no tempo é uma lei dos anos 90 mas é esse o quadro então a mim me parece que aqui o que se buscou e eu estou reiterando foi trabalhar um pouco a conjugação da aplicação desses princípios independência sim mas sem perda da ideia da unidade olha aqui os dados falei de 900 processos 90 processos por ano declinação 60% dos cargos dos casos o conselho discorda quer dizer tem um problema funcional aqui tem uma desfuncionalidade será que o conselho está totalmente errado mas essa é uma questão extremamente sensível quiçá precisa ser esses são dados do ministério público da união da união do ministério federal federal veja ou seja não é um dado sim sim até porque desculpe perdão permite ministro esses dados são respeitáveis mas não representam nem um quinto dos dados acho até importante trazer todos os dados de declinações e dessas declinações nem como eu disse nem um trinta avos antes eram recusadas pelos outros membros do ministério público o que mostra é o encontro do que disse o ministro Toffoli que acabou burocratizando mais porque se aí 60% e antes era um trinta avos era muito mais rápido realmente bom quanto a burocratização sem dúvida nenhuma se a gente trouxesse dados sobre a demora desses inquéritos nós iríamos verificar também ficaríamos chocados porque em geral se o criminal já tem uma vocação para a eternidade eu tenho por exemplo um no meu gabinete que estava há mais de 12 anos e não por culpa minha mas a toda hora tem um au au ao ministério público a polícia federal e não por culpa dos meus antecessores porque a essa altura são inquéritos que nós todos herdamos e tanto é que estamos todos nós de alguma forma tentando a pedra em 90 dias damos 30 para as dirigências cada um de nós tem tentado fazer essa gestão porque é muito fácil abrir inquérito difícil é encerrá-lo e o ideal era isso ou oferece denúncia ou de fato e a vida segue nos inquéritos civis ainda piora o quadro porque eles se o inquérito criminal tem a tendência a vocação para a eternidade o civil já nasce vocacionado para a eternidade isso é um grande problema e não se encerra e uma das críticas que o CNMP fazia a essa prática das declinações era exatamente o fato de o procurador ministro Macorelli tentar fugir do inquérito com a declinação quer dizer não quero ter o ônus de encerrar não quero conduzi-lo de uma forma é há um outro ângulo que precisamos ter presente ministro é que o Supremo sempre foi muito rigoroso no recebimento de denúncias não se contentando às vezes com a simples materialização criminosa e índice de autoria isso conduziu o Ministério Público Federal que atua no Supremo a incertar a insistir em diligências porque praticamente se passou a admitir denúncias no Supremo quando já quase que assentada a culpa do denunciado há esse outro aspecto que nós precisamos considerar não sem dúvida nenhuma mas o tribunal faz realmente um escrutínio severo no recebimento da denúncia mas de qualquer forma os inquéritos tendem a essa eternidade dos criminais e também estes como eu já demonstrei mas vejam portanto que os números são assustadores no âmbito do Ministério Público Federal 900 casos desde 2006 80 ou 90 por ano portanto e 60% a não confirmação do pedido veja então há algo de problemático e aí nós temos que de fato buscar essa interpretação volto a dizer aquilo que eu disse no início presidente é fundamental é fundamental é fundamental que nós façamos uma leitura integrada desses princípios como a vossa excelência também já ressaltou sob pena de nós produzirmos uma desfuncionalidade e uma ineficiência ainda maior é evidente então é preciso haverá sacrifícios certamente nós também aqui quando dizemos que nossas posições estão vencidas mas o colegiado já sim decidiu propomos muitas vezes a revisita ao tema mas passamos a decidir em consonância com aquilo que se está estabelecendo contra a nossa concepção e isso faz parte da integração ao colegiado de uma institucionalidade da mesma forma aqui se se estabelecem regras o sujeito simplesmente poderá dizer bom o conselho que tem representação dos vários grupos plural do ministério público estabeleceu uma dada orientação em matéria de competência vou seguir a despeito da minha convicção pessoal se é um simile com o judiciário seria nesse sentido e ao mesmo tempo traduziria a ideia de indivisibilidade e unidade da da instituição de modo que pedindo todas as de indivisibilidade do ministério de indivisibilidade e também registrando a belíssima sustentação feita pelo professor Aristides Junqueira com quem tive a honra de conviver na procuradoria geral da república e lá guardamos uma boa memória e amizade eu vou me manifestar no sentido do voto do eminente ministro Fachin presidente pois sim agradeço a vossa excelência ministro Marco Aurélio presidente serei breve no meu voto e imaginei que neste caso tão afeição houvesse uma sinalização aos conselhos quanto a atividade que eles vêm exercendo legiferante que para mim eles podem praticar atos simplesmente regulamentares como está na constituição federal não podemos confundir institutos institutos jurídicos e aí ter como sinonime a declinação da competência e conflito ou perdão declinação da atribuição e conflito de atribuições o preceito em jogo ele versa apenas a declinação não o conflito em si o tribunal ao admitir a própria adim reconhece que está diante de um ato normativo abstrato autônomo ou seja reconhece porque só esse ato desafia o controle concentrado de constitucionalidade que o conselho nacional do ministério público legislou a meu ver já aqui presidente não poderia fazê-lo porque está em bom português na constituição que os conselhos praticam atos regulamentares ou seja atos secundários não atos primários não podendo os conselhos se substituírem ao congresso nacional na elaboração do direito posto presidente receio muito a fragilização do ministério público e o disposto pelo conselho nacional do ministério público fragiliza o ministério público e fragiliza o ministério público já só para terminar o raciocínio no segmento básico ou seja no segmento que atua atua quer no tocante ao inquérito civil visando a ação correspondente como também no inquérito criminal penal ministro obrigado eu acho que falar em fragilização nesse atual momento parece um tanto quanto inadequado ou impróprio quando nós percebemos a fortaleza do ministério público mas é engraçado mas veja a vacilência que há uma frase atribuída ao ministro sepulvera pertence que nunca foi negada logo no imediato momento após a constituinte em que ele conversando com vários membros do ministério público ele teria dito sua excelência depois podemos até confirmar que desejava que o ministério público tivesse boas relações com o Brasil e que tratasse o Brasil como nação amiga é presidente então continuando presidente o preceito em exame preceito normativo ele versa a declinação e aí como que cria uma remessa obrigatória do ato praticado no campo da independência funcional pelo integrante do ministério público remessa obrigatória um colegiado indaga-se a previsão fragiliza ou não a atuação daquele que teve o inquérito a si distribuído ou seja que recebeu o inquérito mediante um ato democrático por excelência que é a distribuição a meu ver presidente fragiliza e fragiliza muito desautoriza o integrante do ministério público que recebeu por distribuição o inquérito ele pode praticar atos nesse inquérito mas se declinar quanto a atribuição terá que submeter para que esse ato tenha valia terá que submetê-lo a um colegiado é ou não uma diminuição da atribuição do integrante do ministério público a meu ver sem dúvida é presidente não posso presidente conceber que isso ocorra que se como que esvazie em termos de autonomia em termos de responsabilidade atuação do membro do ministério público peço venha aqueles que divergem do relator que é o ministro Alessandro Moraes para acompanhar sua excelência e julgar procedente o pedido formulado na inicial agradeço a vossa excelência ministro Celso de Mello para presidente é sempre um prazer ouvir o eminente doutor Alicídio Junqueira Alvarenga que tanto honrou o ministério público federal e o ministério público como instituição havendo tido uma notável atuação como procurador geral da república inclusive como uma atuação competente e eficiente perante esta corte suprema senhora presidente eu tenho imenso respeito pelo ministério público não apenas por haver integrado durante quase 20 anos como membro do ministério público paulista essa notável instituição da república mas reafirmo esse meu respeito como juiz e como cidadão desta república democrática o ministério público como vossa excelência já observou hoje inclusive não é teve um extraordinário desenvolvimento um avanço significativo ao longo do processo constituinte e repousa sobre essa importantíssima instituição uma 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 um pesado encargo de natureza social e o ministério público tem agido e tem estado a altura a altura das justas expectativas que nele foram depositadas e isso se revela de maneira muito clara a partir do próprio texto da constituição federal cujo artigo 127 define o ministério público como uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do estado e muito mais do que isso uma instituição responsável pela preservação da integridade da ordem democrática e desde que o ministério público não constitui não pode constituir um órgão ancillar do governo de qualquer governo o constituinte instituiu um sistema de garantias destinado a proteger a própria instituição conferindo-lhe garantias institucionais de ordem objetiva e também os seus integrantes a eles atribuindo garantias ou predicamentos de índole subjetiva de tal maneira que isso viabilize uma atuação independente que permita ao ministério público no seu na sua atuação funcional velar não é pela pelos interesses sociais indisponíveis e pela supremacia da ordem constitucional e da autoridade das leis da república o eminente e saudoso professor Eli Lopes Meirelles que além de notável publicista foi um eminente magistrado paulista em seus estudos e pareceres de direito público discorrendo sobre aspectos institucionais relevantes e concernentes ao ministério público acentua-lhe e fazia isso já em 1983 portanto sob a égide daquela ordem autocrática que governou o país a partir do golpe de 1964 mas dizia o saudoso professor Eli Lopes Meirelles fixada a posição do ministério público na estrutura constitucional da nossa federação sobressai desde logo a sua independência funcional posto que o ministério público não está hierarquizado não está hierarquizado a qualquer outro órgão ou poder e seus membros são agentes políticos desvinculados do estatuto dos servidores públicos no que concede o desempenho da função ministerial pelo órgão que é o ministério público ou por seus agentes que são os promotores de justiça e os procuradores tanto procuradores da república como procuradores militares como procuradores do trabalho a independência de atuação e não apenas autonomia funcional os membros do ministério público quando desempenham as suas atribuições institucionais não estão sujeitos a qualquer subordinação hierárquica ou supervisão orgânica do estado a que pertencem no mais os membros do ministério público atuam com absoluta liberdade funcional só submissos à sua consciência e aos seus deveres profissionais pautados pela constituição e pelas leis regidores na instituição e nessa liberdade de atuação no seu vício é que se expressa a independência funcional e a partir de uma observação feita pelo eminente ministro relator é forçoso observar que ao longo do regime pré-constitucional e eu não me refiro apenas à época do regime militar mas também em momentos anteriores muitas vezes e lamentavelmente no nosso estado de São Paulo isso ocorreu o procurador o gabinete do procurador geral de justiça tornava-se uma extensão do gabinete do governador do estado o que era absolutamente inaceitável e isso daí gerou me lembro no âmbito do MP paulista enormes discussões grandes problemas grandes problemas mas o novo perfil o novo perfil do ministério público que se traduz hoje entre outros aspectos essenciais e no binômio independência orgânico institucional de um lado e autonomia funcional e liberdade de atuação de outro do membro do parquê sempre constituiu um motivo de grave preocupação de autores como Paulo César Pinheiro Carneiro do Rio de Janeiro Roberto Lira Jacques de Camargo Penteado e José Frederico Marques cujo magistério nesse tema é definitivo diz o eminente e saudoso jurista e magistrado José Frederico Marques sobre o ministério público a partir da reforma do poder judiciário que foi implantada ou melhor que foi imposta pelo pacote de abril em abril de mil novecentos e setenta sete exatamente as emendas sete e oito diz ele o ministério público é funcionalmente independente porquanto apesar de órgão da administração não é ele instrumento à mercê do governo e do poder executivo independente é também o ministério público da magistratura judiciária que sobre o ministério público nenhum poder disciplinar exerce entre juiz e promotor de justiça existem relações de ordem processual tão somente não cabe ao magistrado judicial dar ordens ao ministério público no plano disciplinar e no âmbito da jurisdição censória fecha aspas pois bem senhora presidente esta própria corte ao examinar essa questão inclusive já sob a égide do regime constitucional anterior tem um notável acordo da lágrima do eminente ministro Moreira Alves que precisamente reafirma já na fase que precedeu a promulgação da vigente constituição que reafirma esse aspecto ressaltando a independência funcional do ministério público não é do julgamento de uma representação de inconstitucionalidade submetida a este egrégio plenário ocasião em que o supremo tribunal federal proclamou a ausência absoluta de subordinação administrativa do ministério público ao poder judiciário é um acórdão muito importante que está na rtj 95 página 980 e de que foi relator o eminente ministro moreira alves é claro que no caso não se trata de conflito de atribuições a esse respeito o plenário já se pronunciou eu pessoalmente ainda guardo alguma reserva a respeito desse julgado tal como o fez agora o eminente ministro obrigado levandowski porque na verdade inexiste qualquer relação de dependência ou de subordinação entre o ministério público dos estados membros de um lado e o eminente procurador geral da república de outro considerada prerrogativa de autonomia institucional de que também se acha investido por efeito de explícita outorga constitucional fundada no parágrafo primeiro do artigo 127 da lei fundamental o parquê estadual o supremo tribunal federal inclusive antes desse precedente vinha salientando ser inadmissível exigir-se por exemplo que em sede de reclamação a atuação processual do ministério público estadual se fizesse por intermédio do procurador geral da república porque o procurador geral da república não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do parque estadual uma vez que incumbe unicamente ao eminente procurador geral da república aquele ou não é que exerce essa altíssima função incumbe unicamente por expressa definição constitucional constante do parágrafo primeiro do artigo 128 de nossa constituição a chefia do ministério público da união importante portanto sempre reconhecer que o postulado da unidade institucional que também se estende ao ministério público dos estados membros reveste-se natureza constitucional dilo o parágrafo primeiro do artigo 127 da constituição a significar que o ministério público estadual não é representado e muito menos chefiado pelo senhor procurador geral da república uma vez que é plena autonomia do parque local em face do eminente chefe do ministério público da união fundamental portanto insistir nessa acerção de que o mp dos estados membros não está vinculado não está subordinado no plano processual no plano administrativo e também no plano institucional a chefia do ministério público da união o que lhe confere ampla possibilidade de postular autonomamente perante o supremo tribunal federal houve um momento eu me lembro em que o ministério público paulista interpunha recursos extraordinários na área criminal para o supremo tribunal federal e na verdade era vedado era vedado ao membro da instituição do parque estadual sustentar oralmente dependendo do supremo as razões recursais e muitas vezes as razões recursais eram impugnadas pela própria procuradoria geral da república o que estabelecia uma absoluta disparidade naquela relação que deveria ser de paridade de armas porque o ministério público recorrente o ministério público estadual recorrente simplesmente não tinha acesso sequer à tribuna do supremo tribunal federal ministério superlíde para o procurador geral de justiça de são paulo conseguir acesso à tribuna do superior tribunal de justiça vossa excelência deve se recordar foi necessário um mandado de segurança no stj que negou e chegar até o supremo tribunal federal é verdade é verdade enfim é claro há o precedente firma firmado pelo plenário do supremo tribunal federal de que a competência para dirimir conflito de atribuições seja ele de caráter positivo ou seja ele de natureza de índole negativa não importa pertence hoje aos eminente a eminente procuradoria geral da república hoje a eminente senhora procuradora geral da república eu realmente entendo que tribunal talvez devesse revisitar esse tema não é sabe indicando até o conselho nacional do ministério público para dirimir esses conflitos de atribuição esse é um tema que vai realmente poderá propiciar uma série de perspectivos de possibilidades mas de qualquer maneira é claro neste caso não se cuida de conflito de atribuições mas de uma norma que submete uma deliberação do membro do ministério público ao controle dos órgãos da própria instituição da própria instituição eu me preocupo muito com a necessidade de preservar sempre este perfil institucional novo que qualifica o ministério público e que legitima sua atuação e que tem produzido tão excelentes resultados tanto no âmbito de atuação do ministério público da união por seus diversos ramos como no âmbito do ministério público dos estados membros não é por isso senhora presidente eu tenho voto um pouco esparso aqui que depois eu irei coligir para produzir digamos um texto único mas de qualquer maneira essas razões levam minha senhora presidente com toda a vênia daqueles eminentes ministros que pensam de forma contrária a acompanhar o voto do eminente ministro relator pois não agradeço a vossa excelência começo por não posso deixar de elogiar o nobre advogado ainda que vá votar com a divergência e já adiantando portanto mas isto se deve a circunstância de nós termos claro na tribuna deste supremo inúmeras vezes advogados que honram o melhor da advocacia no sentido constitucionalmente estabelecido como necessário a prestação da jurisdição mas o doutor Aristides Junqueira todas as vezes que sobe à tribuna faz com que realmente se engrandeça a figura do advogado já tendo agradecido a figura e a instituição do ministério público como aqui tantas vezes foi dito e não digo por bairrismo definitivamente mas por considerar realmente vossa excelência um dos grandes nomes que honram a comunidade jurídica brasileira senhora presidente me perdoe ser ser constrangido como fui hoje por 11 ministros do supremo tribunal federal é muito para mim eu tenho que agradecer muito obrigado nada a agradecer porque tenho a certeza que todas as acho que falo em nome de todos vossa excelência engrandece a tribuna como advogado como engrandeceu sempre os cargos que ocupou e pude trabalhar como advogada quando vossa excelência era procuradora geral da república e vossa excelência sabe bem como prestigiava a instituição e como era dignificante para um advogado trabalhar tendo o ministério público dirigido por vossa excelência eu me associo ministra só para dizer do meu contentamento em ter aquele que me deu posse na minha instituição está aqui hoje eu serei breve nas minhas observações porque eu considero o capítulo da constituição sobre o ministério público uma das grandes conquistas da democracia brasileira e fui testemunha disso desde a comissão chamada dos notáveis que foi constituída para elaborar o anteprojeto que depois foi base no caso do capítulo específico do ministério público foi muito aproveitado pela assembleia constituinte o que nem sempre é lembrado mas que era no sentido exatamente de fortalecer as instituições democráticas e tenho que o ministério público tem honrado esta atribuição constitucional a competência que lhe foi entregue da maneira mais digna exemplarmente modelarmente digna como tem feito tanto no plano federal quanto nos estados digo isso porque tenho tido acho que em todos os estados o ministro Alexandre de Moraes fez referência ao São Paulo eu digo que em todos os estados e terça-feira tivemos uma reunião ministro Alexandre no CNJ para tratar de alguns temas que são afins exatamente com um grupo grande de procuradores gerais de justiça mês nacional do júri em que andamos juntos poder judiciário e ministério público e sair de lá dizendo a eles às cinco horas da tarde que eu me sentia muito cuidando como se tivesse uma reunião entre irmãos no melhor sentido somos todos de uma mesma família jurídica e portanto eles estarem membros do ministério público membros chefes do ministério público estaduais no Conselho Nacional de Justiça para uma conversa em benefício do jurisdicionado que é a melhor prestação da jurisdição que depende de nós dois fazia com que alguns desalentos que às vezes a gente tem na carreira ficassem naquele momento esquecidos portanto eu sou uma fã do ministério público e por isso é que posso votar divergindo aqui neste caso específico dizendo que acho que é a interpretação que estamos a fazer e por isso enfatizei tanto a importância desse tema e desse julgamento em que pese termos outros encontros marcados como lembrou aqui o ministro Celso de Mello o ministro Ricardo Lewandowski o ministro Marco Aurélio com a questão que nós resolvemos no sentido de que o conflito de atribuições seria reencaminhado como foi ao próprio ministério público no sentido da institucionalidade do ministério público e tenho a tranquilidade de dizer isso como todos disseram pela circunstância de que por sorte temos na tribuna alguém que honrou o ministério público e que defende hoje como advogado honrando a advocacia acho que um apreço enorme por essa instituição de que foi parte como começou dizendo vossa excelência em sua sustentação oral então acho que todos os brasileiros reconhecem e o ministério público cresceu socialmente é hoje quase um garante da democracia brasileira no melhor sentido portanto de uma instituição que foi concebida pelo congresso constituinte para que tivesse esse resultado que agora os cidadãos brasileiros reconhecem a minha interpretação no entanto se faz no sentido que já foi posto por alguns a partir do voto do ministro Edson Fachin ou seja nós temos os princípios da instituição tendo que ser interpretados de maneira a termos no sistema que preserve tanto a independência quanto a ideia de indivisibilidade e de unidade institucional sem perda da independência dos seus membros a interpretação que fiz o estudo que fiz para elaborar o meu voto e que nele eu concluo no sentido da divergência com as vênias do ministro relator principalmente que já foi parte inclusive dessa instituição mas exatamente porque não me parece que tenha havido contrariedade a independência do promotor ou do procurador acho que é uma tentativa feita pelo conselho nacional do ministério público de propiciar uma maior eficiência e prevenir o conflito o que é hoje uma das regras até mesmo a jurisdição a necessidade de a gente atuar previamente e neste sentido é que não vejo realmente falta de razoabilidade na atuação do ministério público e acho que está respeitada a independência institucional a independência funcional do membro do ministério público até mesmo porque ele pode se dirigir neste sentido e ele pode receber em locais onde não haja e haja a possibilidade de em face de outras considerações até mesmo reconhecer aquele dado não vejo proibição que isso aconteça e por isso mesmo é que eu vejo sempre uma tentativa de maior eficiência administrativa e a garantia do fortalecimento da unidade e da indivisibilidade da instituição esta é a razão pela qual peço venda em especial ao ministro Alexandre de Moraes e aos que o acompanharam para votar no sentido da divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin julgando improcedente o pedido e proclamo o resultado ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é tido por improcedente nos termos dos votos dos ministros Edson Fachin Roberto Barroso Rosa Weber Luiz Fux Gilmar Mendes e Carmen Lúcia ficando vencidos o ministro relator Alexandre de Moraes o ministro Dias Toffoli Ricardo Lewandowski Marco Aurélio Celso de Mello redigerá o acordo portanto o ministro Edson Fachin agradecendo portanto os senhores ministros os senhores advogados o senhor vice-procurador senhora secretária de sessão senhores advogados senhores servidores eu agradeço a presença de todos o trabalho realizado declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma excelente noite muito obrigada a todos tchau bite tchau 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 tchau